Calma, rapidinho, enche eles... Você mora... Qual o nome da parada, seu nome? Toda... Já tamo, hein? Bora, vambora! Bora! Pod Samba Cast hoje com esse ícone do samba, do pagode, Xande de Pilar, os caras que eu tenho grande admiração, sou fã, cresci, esse cara aqui, esse cara aqui, esquece. Mas antes de iniciar os trabalhos, gostaria de fazer um grande pedido pra você que tá assistindo o Pod Samba Cast aí, se inscrever-se no nosso canal, nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo aqui, ó, dessa moral, compartilha esse vídeo aí que é muito importante, acho que vai ser um bate-papo muito bacana, muito papo de samba, muito papo de pagode, tenho certeza que vai ser muito maneiro, meu compadre, Renan. Fica à vontade. Eu gosto das histórias inéditas. É! Como o Ronaldo Barcelo falava, né? Aqui na mãe! Maneiro, agradecer também a toda a rapaziada aí que nos fortalece aí sempre. Bar do Chico, muito obrigado. Lá onde rola a resenha do Fábio, inclusive o Xande esteve lá, né? Foi lá. Foi coisa de louco, né, meu bem? Muito bom. Muito bom, muito bom. Bar do Chico. Chico, tamo junto, meu irmão. Armazém de Prata, que é aquela pizza maravilhosa. Tá chegando aí, o couro vai comer. Daqui a pouco chega aí. Walmart 17, da reciclagem, muito obrigado, irmão. World Gin, galera lá do Bar World, aquele pubzinho sensacional pra gente tomar um gelo. Dugueto também. Dugueto, já tô, hein, Dugueto. Tô na área, hein. Até hoje, hein, tá tudo certo. Nosso Chopo também, Diego Rodrigues, meu irmãozão, obrigado por tudo, tá? E DG Instrumentos. Tá fazendo meu banjo novo, né? O couro vai comer, né? Negócio exclusivo. Tamo junto, vambora. Xandão. Aquela pergunta clichê, né, mas que a gente quer deixar registrado aqui. Tua história com a música, como é que começou? Já começou tocando, escrevendo um negocinho, olhando a galera? Primeiro eu quero só agradecer o convite. Sim. Muito feliz de estar aqui com vocês. Mandar um abraço pro meu amigo Leandro Fábio. Aí. E toda... Leandro Fábio já não é mais amigo, já foi promovido a irmão, daqui a pouco vira pai. A pai? Na verdade, a minha história com a música, ela começa... Eu e minha irmã, a gente tinha mania de ficar fazendo paródia. Paródia? Eu fazia paródia com tudo. Pra quem não sabe o que é paródia, a gente pega uma música pronta e coloca uma letra em cima pra zoar alguém. Eu zoava a minha avó, que ainda tá viva, mandar um beijo pra minha avó, dona Nedire, 93. E eu ficava, eu pegava as músicas do Já Pronta e ficava fazendo pra zoar alguém. Daqui a pouco aí eu me vi fazendo música. Pô, eu lembro de uma música bem... A gente começa sempre com uma melodia meio fraquinha, uma letrinha inocente. Mas ali eu já comecei a perceber que eu sabia fazer. Aí só faltava descer o morro. Porque eu morava no morro, né? Sim. Eu nasci lá no Turano. E eu morava ali no Esperança. Turano, ele tem uma pedra que divide... É o mesmo morro, mas aquela coisa de morro, né? Todo morro tem suas localidades. A localidade que eu morava era o Esperança. Esperança, aí tinha tanque, pedacinho do céu. Aí tinha raia, matinha e vai indo. Eu morava ali. Então, naquela época eu não sabia o que era ir na rua. Só comecei a ir na rua quando eu comecei a estudar. E, geralmente, quando a gente mora no morro, a gente tem o privilégio de ver a cidade de cima, né? Sim. Uma vista maravilhosa. É. Ver a cidade de cima. E o interessante do morro aqui. O Maracanã. Tinha o Maracanã, aqui o Morro da Mangueira, Tuiti. Aqui, Turano, Salgueira e tal. E tinha o Maracanã no meio. Tem, né? Tem. E aí, ali, eu ficava ali imaginando as coisas e tal. Eu escutava as músicas. Eu achava que o artista estava dentro do rádio. Na época, quando abria o rádio, eu corria para ver. É, é um bagulho de criança mesmo. É maneiro. É inocência. É. Meu tio Mauro Roberto, que me ensinou a tocar, ele é autodidato em tudo, né? Ele queria aprender tudo. Quando ele abriu o rádio, aí eu lembro da televisão, era a válvula. Quando abria a televisão, eu ia para trás da televisão e eu achava que os artistas estavam dentro da válvula. Na televisão. É a história minha de um filme. Mas isso sempre foi curioso, para saber, para... Pegava discos, eu lembro... É, o lance do disco é o meu avô Neném. Engraçado. O Neném Chamba também é Neném. Voltando ali só, alguém da tua família já era músico, já falou do teu tio, né? A galera toda, né? Já, todo mundo. Já nasceu nesse meio, já, né? Meu avô Neném, meu tio Ed, meu tio Mauro Roberto, meu tio Silim, que tocava violão. Já nasceu no... Já nasceu no Bias, né? Aí tinha o seu filhinho, que morre é assim, né? É filhinho, é fiinho, né? Eu cresci no meio da música, né? Porque lá em casa... Que maneiro, hein? Lá no morro. E é uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer. Eu não tive a bicicleta que eu queria, não tive o tênis que eu queria, mas eu tive uma infância de dar inveja. Embora eu morava num lugar muito carente, mas eu fui uma criança que me diverti pra caramba. Não posso reclamar da minha infância, não. Porque eu tenho família. E quem tem família não pode reclamar de nada. Quem tem família tem tudo na minha infância aí. Enxante, fazer uma pergunta. Qual foi o instrumento que você teve o primeiro contato? Violão. Violão? Violão. E foi muito engraçado, porque naquela época, ser canhoto, não era muito... O canhoto não era muito bem visto. Pelo menos onde eu morava. E quando eu pegava o violão do meu tio, que eu queria tocar com a canhota, porque eu sou canhoto. Ele não deixava. Não, não, não. Se não tocar com a mão direita, ela vai tocar. Tem que ser com a mão direita e tal. Aí, uma vez, eu peguei com a mão direita e toco com a mão direita. Até hoje. É mesmo? É violão. Aí, depois que eu comecei a... A querer aprender a tocar com a canhota. Você apoiava, assim, já tinha uma noção de, pô, eu quero ser isso quando eu crescer, pô, eu quero saber mais disso. E a tua família apoiava isso? Não, eu lembro da minha avó falando. Você não pode seguir essa vida porque ninguém deu certo. Ninguém deu certo. Eu sempre fui um cara muito obediente. Certo. Mas, muitas das vezes, eu arriscava. Então, a senhora... Porque quem começou foi minha avó. Minha avó é de uma cidade chamada Bom Jesus de Tabapuana, no estado do Rio. Entendeu? Minha avó de Bom Jesus, da minha mãe e do meu pai de Cambuci. Que já é ali colada, ali, São João Del Rey, aquela região ali. Aí, minha avó me respondeu. Não, é porque o teu avô pediu pra eu optar. Minha mãe, a mesma coisa. Ou a música, ou eu. Já botei na minha cabeça. A primeira que chega na minha... Com graça de querer mandar eu escolher. Bota pra passear. É, que é eu, hein? Tá maluco, pô? Não. Aí, apareceu uma dona, não sei o que, sonhador. Então, segue o teu caminho, deixa eu aqui. É. E foi assim que eu fiz, diferente do que a minha família fez. A geração lá. Ninguém deu certo, porque todo mundo... Não acreditou. Não acreditou. Não, é que não. É que, na verdade, o relacionamento ele colocou como prioridade. Na parede ali, né? Ou isso ou aquilo. A prioridade pode acabar, cara. Sim. O relacionamento acaba. Vou fazer 53 anos, tô na música até hoje. E se eu tivesse escolhido? Aliás, se a minha mãe tivesse optado pela música, eu não estaria aqui conversando com você. É verdade. Por isso que o último trabalho que eu fiz, o último não, o penúltimo, a minha mãe canta comigo. Minha mãe tem um talento. É mesmo? Falando na GC? Não. Falando no DVD? No primeiro DVD. No DVD, é isso aí. Eu vi lá. Não vou te falar, não foi fácil, não. Porque você, sabe, você viver, ficar 20 anos em grupo, tocando em grupo. Você olha pro lado, tinha o Mauro. Olha pro outro, tinha o Arthur. Às vezes, pra interagir com o público, eu ia neles, porque eu sou tímido aberto. Pô, aí tu tá sozinho. É difícil, né? É a banda latada. Tu não pode olhar pra lugar nenhum. E o Revelação tem uma parada maneira que todos são conhecidos, né? Exatamente. Porque isso foi uma coisa natural que aconteceu com a gente. Uma imagem muito forte de todo mundo. Exatamente. E a gente tocava, sempre tocou em linha. Quando alguém jogava pra frente, não, é aqui, compa. O lance do Revela era tocar e cantar. Não era... Não era negócio de destaque. Não era destaque. Tem um cara que é destaque lá, que não se desquina, que não gosta, que é o Beto. Toca muito, né? É, o Beto é mais... Reservado na dele. O Beto não nasceu, não. Jogaram ele no mundo. O Beto é uma doceira, mano. O Beto é muito engraçado. Vou fazer uma pergunta aqui pro Xande. Xande, gostaria de saber quem te levou pro cacique de ramos. A primeira pergunta. E a segunda pergunta. Quando você era jovem, aconteceu um grande problema. Você vai contar, com certeza você vai lembrar. Que você queria pegar o cacique de ramos de porrada. Ah, é? Minha mãe... Minha mãe era mulata, que antigamente não era paci... Pacista era o cara. Minha mãe era mulata. Porque antigamente a mulata sambava e o pacista vinha cortejar a mulata, né? Aí, o cacique do bafo, da onça, quando encontrava o cacique de ramos, o couro comia. Mas comia feio mesmo, firme. E eu, cara, eu sempre fui muito agarrado com a minha mãe, né? Como acho que todo filho só dorme depois que a mãe chega. Eu era assim. Minha mãe chegou toda machucada, culpa. E o que que houve? O cacique de ramos. Eu vou pegar esse cara, mano. Tipo, eu tinha sete, oito, nove anos. E o cacique não saía da minha cabeça. Aí, em 81, fui morar em Pilar e fui estudar na Roberto Magno de Carvalho. E o Guará já estava bem dentro do samba e tal. Por causa do meu tio Nonô. Aí, uma vez, matei a aula e fui com o Guará pro cacique. Falei, eu vou pro cacique. Aí, chamei o falecido baleia. Que era da Fernão Cardinho, a fevela que tem lá em Pilares. Cacique. Vamos pro cacique. Hoje, eu pego esse cacique. Hoje, o couro vai comigo. Ué, cara, minha mãe, mano. Aí, chegou lá. Porra. Com mochinho, hein? Não, quando eu vi o que estava acontecendo lá, mano, aí eu esqueci até que minha mãe apanhou. Que eu vi aquele mesão ali debaixo da Tamarineira, né? E todo mundo cantando. Porra, todo mundo cantando. Alguns sambas que eu conhecia, outros que eu... Não, foi uma coisa assim, fora do normal. E a energia daquele lugar ali, eu toquei lá com voz ativa há muitos anos também. Pô, a energia ali é surreal, mano. E eu vi um instrumento, um instrumento que eu nunca tinha visto, que foi o banjo. Banjo. Foi a primeira vez que eu fui no cacique e eu vi o banjo. E o verso de improviso que até então eu aprendi no morro com folia de reis. Que era falado. Que era falado. Não era cantado. Aí, mano, aí eu falei, esquece. Você apaixonou, irmão. Aí, tô aí até hoje. Porra, que maneiro. Foi ali que eu tive a certeza que... Não, é... Acho que eu quero seguir exatamente isso. E foi o Guará. Aparecido Guará. A do Engenho da Rainha. Engenho da Rainha. Me levou no cacique pela primeira vez. O dia que você foi no cacique, quem tava lá? Tava Denis. Não, muito boa a tua pergunta. Tinha uma figura de um cara que eu só fui saber depois que saiu o disco dele. Foi o Zeca. Zeca. O Denis tinha falecido baiano. Por causa dessa coisa, eu gostava de verso. E tinha um... E teve uma cena muito assim, que não sai da minha cabeça. É o Claudio Camunguelo. Ele só andava de branco e usava um bonezinho. E o Claudio Camunguelo, ele tocava a flauta dele. Na hora que girava o verso, ele versava. Que antigamente falava versejar. E o Camunguelo fazia um movimento assim. Assim pro lado. O que esse cara tá fazendo? Aí virava, toda vez virava. Não sei porquê. Tinha alguma coisa na flauta dele que ele bebia. Ele separava. Ele botava a cachaça dentro da flauta. Que isso? Depois que eu fui saber que era cachaça. Era cachaça. Na minha cabeça, acho que ele tava... De repente tava cheio de saliva. Ele tava limpando. Tava limpando. Ele tava bebendo cachaça na flauta. Que isso, mano. É, mano. Aí, ó. Rapaziada que ia botar a cachaça. A dica já tá dada. Muito maneiro. E eu tava escutando aqui. Eu tava assistindo vocês com a nossa lenda, né? Do samba, que é o Milton Manhães. Que eu tenho... O Milton, o Milton. Cara, o Milton, o Milton, o Milton Biravaí, pra mim. Milton Biravaí, Rildo, Ivan Paulo, Evaldo Santos, Jorge Cardoso. É... Espero não esquecer mais alguns. Zeno Bandeira. Falecido, infelizmente, perdemos agora o... Da Rádio Tropical. Armando Campos. Armando Campos. Esses caras, pra mim, são... A gente tem que conservar na memória. Sim. Porque esses caras fizeram a diferença. Com a certeza. E aí, ele fala que foi do Bafo da Onça. Eu não sabia. Assistindo, pode... Ah, o Milton falou. Eu não sabia. Eu lembro do Dominguim do Estácio. Quando era do Bafo. Já o Milton, aí já é uma coisa, assim, que é novidade pra mim. Mais lá atrás, né? É, mais uma coisa. Aprender é sempre muito bom. É bom. É bom. Por isso que a gente pede pra galera sempre estar contando aqui, né? Desde o começo. Desde o começo. Porque aí tem muita história bacana. Muita gente querendo... Sabe, hein? É verdade. Que acolher esse material. Teu primeiro grupo, qual foi? Tu lembra o nome? Meu primeiro grupo foi um grupo lá no Morro do Turano. Na... Era grupo Só Vodka. Só Vodka? Só Vodka. É. Isso em que ano, já? Ah, isso em 1986. Acho que 84, 85. Eu era molequinho, moleque novo. Foi o Neno, meu primo Naldo, filho do meu tia Gripino. Muita gente que eu não lembro o nome, mas foi o grupo Só Vodka. A gente foi passando de grupo até chegar a revelação ou não? Muita coisa. Depois eu fui pra Pilares, aí conheci o Binho Sá, que era o Binho. Mas, na verdade, conheci o Elton, porque eu estudava com a ex-mulher dele, que era a Rosana. Estudávamos juntos. E, na época, o Elton trabalhava na fábrica do Nova América, que hoje é um shopping. Uma fábrica, um shopping Nova América. Aí ele me levou no Morro, lá na Rua A. Aí foi quando eu conheci todo mundo e tal. Aí conheci o Binho. Binho Sá. É, o que é o Binho Sá, que é um cara que eu tenho um... A gente se trata como irmãos, né? Porque a gente cresceu junto, tem o Edmilson. Cara, o Morro do Engenho da Rainha, ele é muito sagrado na minha vida. Primeiro por causa do Guará. Ali que eu comecei a aprender a como se comportar dentro da música, né? Porque a gente tem que pedir licença. E quando vai embora, muito obrigado. E aquele morro ali tem um... Tem um lance diferente. Tem. Tem porque... O Guará, né, bicho? O Guará foi o maior exemplo que eu tive na minha vida. Guará, de Minas, Acadêmico de Gente da Rainha. Embora eu morava no Águia de Ouro, né? Ali atrás do cemitério de Auma. Onde tinha o Bilico. Tinha a beira do rio. O Bilico tinha uma tendinha na beira do rio. O Bilico tocava com a vaquinha. Eu ia lá pra ficar olhando ele tocar. Pra ver se eu pegava alguma coisa. E foi no engenho mesmo que eu comecei a... A rabiscar. A aprender e a gostar de fazer música e tal. Eu tenho um carinho muito especial por essa comunidade. Tem algum parente expor pra aquela área lá? Tem. Tia Glória morou lá. O próprio Guará. Crispim. Crispiniano. Pra mim, cara. Ali, Fernão Cardim. Águia de Ouro. Engenho da Rainha, Morro do Urubu. A Coroa na Abolição. É tudo minha família. Maneiro. E eu nasci na Tijuca, né? Muita gente... Mas por que que é Pilares? É Pilares por causa do Carlinho. Carlinho de Pilares. Carlinho de Pilares. Qual a sua admiração pelo Carlinho de Pilares? É porque quando eu fui morar em Pilares, a Capixoto tinha acabado de ganhar um carnaval. E conquistou o acesso. Na época era Grupo A. Hoje é Grupo Especial. A Capixoto subiu. Tem zoeira, tem zoeira. Hora de xepa é final de feira, tem zoeira. E aí eu gostava do Carlinhos. O Carlinhos, ele era tudo irreverente pra caramba e tal. Eu acho que eu não conheço nenhuma criança que eu não gostava dele. E eu gostava da maneira dele cantar. Ele era um cara muito carismático. Certo. E aí eu virei fã dele. Aí o Guarap percebeu. Aí botou Alexandre de Pilares. Mas tinha o Alexandre da Imperatriz. Eu sempre tinha essa coisa de querer imitar. Não posso imitar o cara. Tinha o Alexandre da Imperatriz. E na Capixoto tinha o Xande que hoje é da Imperatriz. Aí veio o Nando da Abolição. Não, o Alexandre de Pilares era muito grande. Aí cortou no meio e ficou o Xande de Pilares. Xande de Pilares. Mas eu tirava o Pilares toda hora pra não imitar o Carlinhos. Entendi. Não adiantou nada. E essa tua referência do Cavaco, Xande? Pegou de quem? Tua palhetada? Porque é foda, né? Porra, eu acho do caralho. Carlinhos do Cavaco. Era do Nosso Samba. O conjunto do Nosso Samba? É. Eu gostava porque eu gostava... Quando eu escutava aquele disco do Bizerra... Tipo, molequinho, eu já... Eu já gostava daquele som. Marquinho Raça, que foi do Grupo Raça. Também por causa de uma... Uma gravação do Grupo Raça chamada Nó Cego. Tinha a... Aí o Alceu, por causa do Zé do Caroço. A primeira gravação. Eu sempre gostei de Cavaquinho porque meu tio Finito tocava Cavaquinho. E sempre gostei da mão direita. De Dachão. Certo. Que hoje quase ninguém mais... De repente é falta de informação ou... Ou porque o mundo mudou mesmo, está tudo certo. Está tudo mudado. O importante é a gente estar ali tocando. Mas no meu tempo... Tinha o cara que solava e tinha o cara que dava chão para o cara que solava. Verdade. Eu continuo sendo fã de escutar um pandeiro e querer somar com um pandeiro. Aquela levada cheia, maneira... Antigamente era aquela levada cheia. Porque eu lembro até quando eu fazia lá no samba de Santa Clara, que é uma banda lá da Zona Sul. Já fui lá. Maneiro. É uma homenagem ao Jorge Ben, né? A banda é maneira para caramba. Eu fazia junto com o Maninho lá, com o Ceará, que até está em Portugal. Aí cheguei a fazer um monte de show lá com eles. Aí tinha a esposa da menina da guitarra que ele plantou para a gente na van num show que a gente estava fazendo. Ela estava ouvindo a revelação lá e ela nem curte o samba. Ela ficou encantada com a levada do cavaco e tal. Aquilo ali tudo certinho. Eu e Mauro, a gente tocava na mesma região. O som no final, o resultado final era lindo. Era um somatório, todo mundo tocando retinho. Pô, somava muito foda. É muito, muito bom. A gente tocava na mesma região. Mas agora o cara mesmo que bateu o martelo foi Mauro Diniz. Mauro Diniz. É muito difícil falar de cavaco, porque também tinha o Paulinho Galeto. Sim, sim. Que era do Samba Son 7. Sim, Samba Son 7. É, lararaiá, lararaiá, deve estar desiludida. Um grande amor não se termina assim. É, lararaiá, vai ser bem perto a saudade chegar. Bater no teu PD, pô. Mas o gado, 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 gado. Pô, eu me amarrava naquilo, cara. E aí eu queria fazer igual. Então, eu... Funtou tudo? Eu tanto que eu abafava as cordas e ficava treinando a mão direita. E o Mauro Júnior, que antigamente era Júnior. E o Antônio, que depois virou Marcão, que tocava com o Aragão. Esses e o Marquinho Raça foram os caras que me deram, sabe? A oportunidade de aprender. Que maneiro. Que até hoje eu não aprendi. Pera de aprender, Ana. E aí, Xande, com essas... O início passou por diversos grupos, né? E a cada dia foi passando. E quando você passou o tempo dos outros grupos, né? Como é que foi a criação, né? A formação do Grupo Revelação? Como vocês se conheceram? Como é que foi todo o processo? Bom, na verdade, eu tocava em Bento Ribeiro com o Grupo Riacho. Vamos só para partir de um princípio. Certo. Eu frequentava o pagode do Hélio da Dagmar da Fonseca. E tinha uma banda chamada Quilombo. Banda Quilombo. E eu sempre fui assim. Chegava no pagode e pedia para cantar. Posso dar uma parede? Mas não queria ser cantor. Só queria cantar. Aí o Wagner, falecido Wagner, tocava Cavaco. Que é o outro também que me ensinou. Aí ele vai e monta um grupo chamado Grupo Riacho. Grupo Riacho. Aí eu vou para Bento Ribeiro, na Rua Marinha, na Fontinha. Onde tinha o pagode do Mizinho, o pagode da Tieta. Aí eu começo... Aí eu vou morar em Oswaldo Cruz. Ali na João Vicente. João Vicente, conheço. E começo a frequentar Portela. Aí conheço o Luciano Nascimento. Que é o fundador da Revelação. Aí ali começa essa coisa de grupo. Que eu nunca queria fazer parte de grupo nenhum. Entrava, mas não ficava. Aí o Luciano ali e tal. Aí conhecemos um cara que ele parecia Jesus Cristo. É, eu esqueci o nome dele. Até na casa do falecido Laila, na ilha. Ele já de cabelo cortado. Ele lembra de mim. Mas, mano, não mexe com a minha memória, não. Falei, Jesus, pô. Na hora. Jesus, né, mano? É, porque ele tem um cabelão e os olhos claros. Aí ele levou a gente lá em Rocha Miranda para gravar uma música. Num estúdiozinho pequenininho. Aí o Luciano começou a montar a Revelação. Chamou o Alexandre, da favela da Cari. Irmão da Elisângela. Foi minha namorada na época. Depois chamou o Ratão e foi montando o grupo. E eu lembro do primeiro pagode que a Revelação fez na Petrocochina, na casa da Tia Sirene. Que é mulher do falecido Rodolfo de Souza. Grande compositor da vila. Pô, aí eu estava tocando no Petisco da Vila com um grupo lá do falecido Jair. Irmão do falecido Paulinho da Abba. Que era, meu Deus. Compasso da Vila. Que o Anderson Leonardo tocou também. Aí eu estava no Petisco. Martinho da Vila sentado em frente. Com a famosa sandália. E eu todo bobo. Pô, o Martinho está aqui, cara. Aí chegou a televisão. Pô, a RJTV brotou. Falei, maneiro, pô. Estou na televisão. Mentira. O negócio de estar perturbando a vizinhança. O barulho. Foi por causa do barulho. Aí acabou. A gente foi para a casa da Tia Sirene fazer o primeiro pagode de nós. Aí tem a Sabugo. Já era a revelação. Aí tem a Sabugo. Lá de Vila Isabel. Ela ligou meu... A Tia Sirene ligou meu cavaco antigamente. Tinha aquele aparelho de som. Chamava de 3 em 1. 3 em 1. Que era tocar disco. Toca disco, toca fita e rádio. Ah, isso aí é muito... É. É lá atrás. Lá atrás. Aí apertou. Aí quando eu fui tocar, estourou a caixa. O que é isso? E a Sabugo falava mais alto que o pagode. Depois a gente foi tocar no Magnatas. No Rocha. Que era toda sexta-feira. O primeiro pagode de uma revelação mesmo foi na casa da Tia Sirene. Foi até a sua oportunidade de poder. Tia Sirene. Depois o Magnatas. Depois o Acadêmico da Abolição. Depois o Varandão. Depois o Arranco. Porra, que maneiro, hein? É. E esse Magnatas aí tem uma história, não tem? Como é que era o pagode lá? Que o parceiro já soprou no meu ouvido aqui. Um parceiro que você esqueceu a taça no estúdio dele. Falou que o pagode do Magnatas era... Não, o Magnatas era toda sexta-feira. Era bom, aberto. Era maneiro, né? Começou com o pagode da Gessi. Eu tocava com o pessoal do Brigadeiro do Samba. Que era o Zé Bernardo, Carlão, Julião, Júlio. Que comeu comida de cachorro e botou... Pô, o Júlio é brincadeira, cara. Comeu comida de cachorro? Não, que o Júlio bebia pra... Agora, não, porque eles são tudo assim. Enche os corno, aí depois vira crente, fica chato pra caramba. Aí ele comeu bonzo, cara. Na época era bonzo. Chegou em casa doidão o bonzo, aí pegou aquele... Tinha que fazer um bagulho de sacolé, aí fez de refresco. É isso, mano. E a gente foi olhando pra ele, ele nem aí. Fazia parte também do grupo. Depois eu levei o Revelação, aí a gente começou a fazer um pagode no Magnatis com o Valdeni, que toca comigo hoje. Não era o Beto. Que toca baixo, né? Era o... Valdeni Rio, Júlio. Valdeni Rio. Rio, isso aí. Porra, que maneiro. O Pretinho da Serrinha mesmo fez parte do Revelação? O Pretinho da Serrinha foi quando o Luciano foi afastado. Aí começamos a procurar uma pessoa pra substituir o Luciano. Porque o Luciano, ele é um músico extraordinário, cara. Porque o Luciano, ele é imprevisível. Só que ele tocava aquele tantã grandão. Tantãzão. Ele botava um tamborim aqui, ele dava no tamborim e dava no couro aqui, ao mesmo tempo. Caramba, maneiro, hein? Diferenciado, né? Então, quando você acostuma com uma sonoridade, é... Sim, sim. Aí chegamos no Pretinho. O Pretinho não aguentava, porque o pagode do Revelação era... Ele fazia assim com o braço. Aí, uma vez, ele fez no Zé do Caroço, aí ele foi e meteu o funk. Foi ele que lançou essa parada ali? Ele que lançou. Foi ele. Pretinho da Serrinha. Porra, que maneiro. Tenho o maior orgulho de ser parceiro desse cara. Porra, que maneiro. Puta merda. Eu sou fãzaço, pô. Eu tô fã demais, Luciano. Eu aprendi a tocar a cavaca um pouco antes, mas acompanhei desde o início, quando o Revelação veio. Eu tinha até um... Até lembrei dessa história aqui. Eu tinha uma fita, né? Que eu gravei num... Tinha um radinho, aquele micro-system, né? É, micro-system. Dormi pouquinho. Dormi, dormi um. Ainda tinha. Vocês fizeram uma... Uma parada lá no... Na Rádio FM, o dia era lá no centro ainda. Foi você, Pirracis e Grupo 100%. É. Cara, eu gravei até tu cantou uma música. Eu sabia esse repertório todo. A gente cantava em todo o pagode. Era até do... Esporta Samba. Vejam só, quando eu vendo meu trabalho. Quando eu vendo meu trabalho. Essa muna é um pagode, mas eu nunca tinha escutado. O Xander, a gente... Eu sabia o repertório todo. Aí o Flavinho versou com... Na época, eu não lembro se era o Cabeção, o apresentador. Flavinho Silva. E o Flavinho 100%. Onde o inverso? É, foi o Jairo. Pô, aí ficava rima, porra. Eu tinha essa fita gravada. Jairo Roberto. Jairo Roberto. Jairo Roberto. Pulou no miolo, versou. Eu tinha essa fita gravada. O Roberto? É, ele sabe versar. É mesmo, sabia não? Sabe versar. É que ele não... Ele sabe. Pô, ele e Flavinho, pô, engraçado. Eu ria demais, mano. Agora uma coisa, Xander. Flavinho é bom de verso pra tudo. Verso, ou versar, é dom ou é prática? É dom. É dom? É. É dom. Porque é uma parada... Por que que acontece? Eu, 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 eu... Folha de rei no morro sempre tem um mascarado. Eu chamava de mascarado. Mas é o palhaço. É o palhaço. Eu corria do palhaço. Como eu corria do King Kong quando eu via o filme. Tapava o olho. Aí, o palhaço parava. Eu lembro da batida. Aí eu falei, lá em cima daquele morro. Eu ia descendo um caminhão. Perereca na buzina e sapo na direção. Eu decorava o verso do palhaço. Aí, uma vez. Joguei o limão pro alto. Travessou a Sete Bahia. Caiu na cabeça do padre. Isso mesmo que eu queria. A cascosa de Didi. Aí tinha uma moça que morava lá no tanque. Joguei o, joguei o, não sei o que, pro alto. Aparei com carivete. Nunca vi mulher bonita igual a dona Marinette. Pra zoar a Marinette. E aí eu decorei o verso do palhaço. Uma vez eu tava fazendo. Por causa dessa coisa de copiar o que você ouvia. Aí, lá em casa também, o pessoal gostava de versar. Aí tô nesse negócio. A paródia também ajudou pra caramba. Eu fazia muita paródia também, cara. É. Paródia a beça. Eu fazia pra caramba, zoeira. Mas a minha era mais pesada. A gente ficava xingando os outros. Eu não posso falar que mais... Era zoeira. A gente também ficava zoando todo mundo, mano. É. Tinha uma música que o Bizerra gravou assim. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Hoje prova e comprovo que não esqueci de vocês. Aí eu cantava lá nas cenas. Voltei pra falar dos marrecos que eu não falei. Hoje prova e comprovo. Aí falava o nome dos marrecos todinho. Tinha um chefe de setor lá chamado Basílio. Tinha um segurança chamado Valsi. Voltava todo mundo no bolo. O meu gerente tinha o Geraldo Magela, que era o gerente. E tinha o seu Otto, que era o subgerente. O seu Otto não deixava a gente almoçar. Eu ia comer lá na Cisba, na casa de Fátima, que hoje é a minha... Espiritualmente falando. É a minha mãe. Cara, eu tenho muito orgulho da minha história, porque eu me diverti muito, cara. Chorei muito. Mas eu me diverti pra caramba. Porque é quando você vive num meio fazendo o que você gosta, você consegue entender a dificuldade. Se não tiver dificuldade, não tem graça. Tem que ter. Até pra aprender, né? Às vezes quando eu recebo umas mensagens, somente no meu Instagram, às vezes o cara pega a mina dele, ele não escreve, ele bota a mina dele pra falar. A mulher, ela tem um pouco mais de cuidado pra falar, tem mais sensibilidade. Pô, já tem cinco anos que a gente tá tentando. Pô, ajuda a gente aí, mas ajudar como? Quer a vara de pescar? Toma. O peixe eu não dou. Ninguém me deu. Sabe por quê? Porque se você colocar o cara... Você vai colocar o cara, o cara não tá preparado praquilo. Aí dá um... Como acontece todo dia. Tem dia que o pagode tá cheio, tem dia que não tá. Sim, exatamente. Verdade. Aí o que que tu faz? Aí tu volta. Não quero mais. Então você tem que dar o caminho, o caminho que você percorreu. Irmão, vai tocar na noite, cara. Porque quando a gente toca na noite, aí vai um, aí ele já traz outro, e vai trazendo, e a coisa vai, vai, vai. Aí você aprende a como se comportar. Pô, Felipe trabalha comigo aí, ele vê, pô. Tem show que a gente vai, aí não tem ninguém. Tem show que tá lotado. É lotado. O meu comportamento, com ou sem público, é o mesmo. Exatamente. Sabe por quê? Porque se tiver três pessoas ali, tem três pessoas pra te assistir. Exatamente. A galera tá pagando... Agora, você não pode desfazer de três pessoas porque você quer que seja cheio. Isso é verdade. Isso, e a gente aprende isso aonde? Na noite. Na rua. Então, tem que ter rua. Se não tiver rua... Se não tiver rua, já era. Já era, irmão. É isso que eu sou do tofão pra caralho, né? Não, na moral, tem que ter rua, cara. Exatamente. Sereno na cabeça. Tem que ter, cara. Deixa eu dar um alô aqui nos nossos patrocinadores, né? Pra dar aquela moral pra rapaziada que nos fortalece sempre. Bar do Chico, Armazém de Prata. Estamos aguardando aqui ansiosamente. Tá subindo, tá subindo. Já recebi o recado aqui. É subindo ponta eletrônica aqui. Walmart 17 da reciclagem. World Gym do Gueto. Nosso Shopping e DG Instrumentos. Muito obrigado. Gratidão a todos vocês que fazem isso aqui acontecer. Tá bom? Tamo junto. E pedir pra galera se inscrever, né? Se inscrever no canal aí, nesse botãozinho vermelho aqui. Metralhe o like, é muito importante. Vocês metralhear o like pro YouTube entender que o conteúdo é de valor. Pra alcançar mais gente aí que eu tenho certeza que a gente tá falando com cara, né? Como diz o Aragão, os dedos também sentem sabor. Então namore o like e una o seu dedo ao like. Dá um like no canal dos caras. Porra, que legal. Xandão, falando de revelação, né? Que, porra, eu sou fã demais. Vimo demais mesmo. Assim, meu número um revela. Sem... Tanto que na rua, quando era revelação, é contigo, meu pai. Ele vai contigo. Eu ia nos lados do Betudo. Meu repertório, rapaz, era 90% revelação. É. Eu já olhava e não era revelação, mano. E é tudo pra frente. Agora que eu tô voltando o negócio, né? Mas, enfim. Quando tu sentiu ali que a parada tava... Opa, acho que agora vai dar... A parada tava andando. Tá andando. Já foi no arranco ou mais pra frente um pouquinho? Não, foi no arranco. No arranco eu senti... O pagode lá começou não tinha... Do zero? Foi do zero? Já tinha um pagode? E vocês foram lá participar? Não, foi do zero. A gente tocava no varandão e o Mazola ficava na janela. O Mazola, o pagode do Mazola. E eu lembro que o primeiro pagode nosso foi no dia do aniversário da... da prima da mãe do meu filho, a Luana. Né? A gente foi no aniversário dela no Plaza, no Meia, depois a gente foi pro arranco. O arranco era metade da quadra. Mas era de vocês? Vocês eram sócios do... Era o nosso pagode. A gente com o Mazola e o falecido Mazolão, o pai dele. Eu morava no Jacaré e a gente botava as cadeiras no meio da quadra. E tocava. E a galera ali. E vamos embora. O lance do Revelação que eu sempre gostei é porque a gente se conheceu, parecia que Deus falou assim, ó, tem um garoto vindo lá da Trindade, São Gonçalo, vai conhecer o Arthur, depois vai conhecer o Serjão, aí ele vai começar... Eu conheci o Mauro no Pagode do Boleiro. Pagode do Boleiro. É, porque antigamente a gente chegava no Pagode... Pagode do Boleiro. Eu aprendi os sinais pra pedir tom no Pagode. Eu jogava aqui o dó, o ré, o mi, o fá, né? Até isso a gente aprende na rua. Sim. Aí o Mauro... Eu sentava sempre do lado do Mauro. Porque o Mauro, quando eu pedia, o tom ele dava. Aí depois conheci... Na realidade, a base era... É porque todo mundo se conheceu, mas ninguém tocava junto. Daqui a pouco tá todo mundo tocando junto. O Arthur não sabia se queria tocar tamborim ou recorreco. Daqui a pouco ele começou a tocar recorreco igual toca tamborim. É coisa de Deus, cara. Diferenciado esse negócio. Aí, um dia desse, eu tava vendo uma coisa que eu fiquei triste pra caramba na internet. Cara, não compare um músico com o outro. Não tem como. Cada um tem a sua maneira de tocar e tá tudo certo. Verdade. Só que o mundo de hoje tá assim. Uma vez o Leandro Learte fez uma brincadeira pra todo mundo fazer. O cara... Ah, porque Xande não tem pegada. Não, não tem que ter pegada, mano. Se você pedir o ré, eu te der o ré, tá tudo certo. Aí o cara, não, porque o Mauro não tem palhetada de banjo. É, gente. Irmão, respeita o cara, mano. Pô, respeita o cara. O cara tem quadro pra caramba na parede tocando da maneira que ele toca. Eu, hein. É, ué, cadê? O que que houve? Tá errado? Então, aquele quadro ali foi à toa. Aquele quadro tá na parede do cara à toa. Porra, meu irmão. O Mauro Júnior, o Mauro Júnior, de 50 sucessos do Revelação, 49 é... Ele assina, mano. Aí o cara quer comparar a palhetada de banjo. Tá de brincadeira, né? Você quer falar de banjo? Aí tem que falar do Arlindo. Do Arlindo. Às vezes eu peguei o Felipe, falei, Felipe, botei o Sol e a Brisa. Do disco do Zeca, Jeito Moleque. Felipe nunca tinha escutado essa gravação. Falei, ó... O Banjo Júnior tá na segunda. Segura... Mauro de Ninho na primeira. E o Banjo Júnior tá na segunda. Segura o Arlindo na segunda. Aí vem o Arlindo rasgando sem fazer, mano. Sem ficar... Repicado. Nada de... Mas eu também não critico a maneira dos caras tocam. Eles descobriram o magulho deles. Mas eu prefiro... Eu prefiro... Nada. Tudo demais enjoa. É verdade. Diz o poeta... Água demais mata planta. É verdade. Exatamente, irmão. Pô, isso aí é pura realidade. Xande, quando... Tá bom esse vinho. Muito obrigado. Isso é bom. Mas uma garrafa ali, não queria falar não. Tem duas. Tem duas. Quando você chegou na... Tia Gessi, você chegou sozinho ou já chegou com revelação? Sozinho. Sozinho? Vindo de Realengo. E quem te levou pra Vapagessi? Não, eu morava no Jacaré já. Os caras tocavam lá e eu pedia... Pô, quando eu crescer vocês me dão a moral de tocar com vocês, não? Eu já morava no Jacaré. Certo. Na verdade, eu não morava no Jacaré, não. Eu morava... Ih, rapaz. É que eu morei em tanto lugar. Tanto lugar, né? É porque eu saí do grupo Tela Quente, que era eu, o Paulo Henrique, que é o PH, Juquiri e Dubinha. Porém, também toquei num grupo do Geraldinho da Mocidade, que era o Mistura Fina. O Geraldinho era... antigamente era primeiro e segundo puxador. Não existia carro de som. Era o cantor da escola e mais um. E o Geraldinho foi segundo do... Acho que do Ney. Ou do Paulinho, não sei. Não vou entrar nesse mérito, não. Mas eu sei que ele era do... fazia a parte ali da parada. Cantava demais. Aí de lá eu fui pra Guadagessi. Eu tocava no Barata, no ponto final do 742. Isso lá em Realengo. Lá em Realengo. Minha tia mora lá. Mora lá. Minha tia Ângela. Pô, maneiro. A esposa do meu tia Arcanjo. Mãe do Anderson, do Janaína, do Carlão. Pô, maneiro. Aí de lá eu vim pra Getsi. Porque os caras... Ih, mas não foi fácil não, filho. E era dia de São Jorge. Não, dia de São Sebastião. Dia 20 de janeiro. Aí eu fui tocar com os caras. Pô, mas eu sabia cantar um monte de coisa, mas era pra Guadimesa. E aí eu ficava cantando sozinho. Pagou a Guadimesa, mas você tem que cantar uma música conhecida. Isso é verdade. Tem microfone? Falei, falei, pô, tia Getsi, compra um microfone pra mim, uma caixinha. Eu boto baixinho. Aí ela, vê lá esse garoto, esse garoto sabe tocar mesmo. Aí ela comprou uma caixa, ciclotron 350, e um microfone, aquele microfone de... Eu lembro que eu trabalhei no Saara, aquele microfone de plástico pra você... Karaokê? De karaokê? É, não, acho que o karaokê ganha dele. Microfone ruim mesmo, só tinha grave. E o pagode comia ali, aí negociava dar dó que ia pra Getsi. Vamos lá ver o Alexandre. Não era Xande. Era o Alexandre nessa época. Alexandre. Vamos lá ver o Alexandre. Eu gosto quando o Leandro fala, só me chama de Alexandre, me amarra. Era Alexandre. Vamos ver o Alexandre. Depois que mudou. Quando eu montei o revelação, agora não é o Alexandre, mas não, agora é o grupo revelação. Porra, que maneiro. O Alexandre chegou aí, Armazém de Prata. Ih, rapaz. Ih, aí. Se aproveitar que já... Chega aí, rapaziada. Rapaziada, quer conhecer Armazém de Prata? O link está na descrição, no primeiro comentário. A entrega... Entrega todo o recreio do Bandeirante, Barra da Tijuca. Mostra pro pessoal aí, ó, lá na câmera. Vira pra câmera, meu comadre. Vira pra câmera e mostra aí. Faz o mexan. Bonito, maneiro. Alô, Armazém de Prata. Muito obrigado. Muito bom. Gratidão por tudo aí. É a melhor pizza do recreio do Bandeirante, Barra da Tijuca. Beleza? Assina embaixo, hein? E vai te alimentar. Escuta aí, escuta aí. Não é muito cara, nem muito barata. se quiser comer uma pizza. Armazém de Prata. Obrigado, família. Obrigado, tá? Armazém de Prata. Xande, falou aqui de... Morou próximo do Jacaré? Uma história aqui que... Eu morei dentro do Jacaré. Dentro do Jacaré, mas no Azul. Mas no Azul. Morei no Azul. É isso aí. Não, morei no Azul e morei na Concórdia. Na Concórdia. Morei em tudo lá. Morei em tudo, né? Quando você ganhou um samba numa escola lá no Jacaré, por que você se assustou? É, eu ganhei um samba. Primeiro eu perdi um samba. Gilso Bernini, Clóvis P. Presente Zé Roberto. Quero mandar um abraço pra ele. Meu parceiro. Eu ganhei um samba no susto. Porque eu já tinha perdido um samba. Na época que eu fui morar no Jacaré, eu morava na Vasco da Gama. Vasco da Gama. Você sobe ali a glória, aí tu cai ali pra direita, o Vasco da Gama sai na esperança. Aí todo dentro de casa entra um cara e a minha... Meu barraco era engraçado. Era um quarto, uma cozinha e o banheiro era do lado de fora. Ué? É, antigamente era assim, chamava de casinha. Separado, né? É, era a casa e o banheiro do lado de fora. A gente tinha fila pra tomar banho. Fila pra cagar. Já. Era normal. E aí... Ele entrou, sentou, sentou do meu lado, na cama, aí eu... Qual é, cara? Eu quero fazer um samba contigo aí que eu vou disputar no Jacarezinho. Aí fiz o samba, perdi. Depois juntou. Tô lá no Magnata disputando samba. E o Revelação é até um show. Quando eu tô saindo, assim, na porta do Magnata, o Zé Roberto vai anunciar. samba, samba vencedor, samba de Xande de Pilar, eu olhei assim, falei, é meu? Aí voltei. Ué, gente? Pô, aí, fui pra Avenida, Jacaré desceu. Meu samba. Que isso? Jacaré desce. Aí, mano, pô, doido pra ganhar um samba, quando ganha, a escola desce. Pô, o que que há, mano? Mas depois do tempo passou, a comunidade, né? É, pô, morava lá, cara. E não rolava aquela pilha, não? Pô, meu cumpadre, ganhou o samba, vai do samba. Não, os mais velhos? Pô, na época, o Gaspar ainda era vivo. Eu era fã do Gaspar. Boca que bebe cachaça, não merece beijo. O Gaspar, aí tinha Macambira, Barberim. Pô, Jacaré tem uma rapaziada, caneta... Barberim era brabo. Barberim era muito sinistro. Brabo. Barberim era muito sinistro. E o Monarco morava lá também. Monarco morava no Jacaré? É, o Monarco tinha um... Um zelástico. Tinha um negócio, um bro dele lá. Que depois, que... Engraçado, eu não podia ver o Monarco. Aí, quando eu vi o Monarco, eu falei, rapaz, aí eu começava a querer tocar pra caramba. Eu lembro que eu tocava, o Revelação foi fazer um pagode no Jacaré. Na época falecido Rogerinho. Rogerinho era o bandoleiro que tinha lá, né? Eu gosto de falar bandoleiro por causa do meu... Não gosto de falar bandido, não. Aí, aí o porro, o arte popular é explodido com o temporal. Tu vê que o temporal é explodido até hoje. Sim, sim. Temporal. Aí eu cantava temporal. Daqui a pouco ele voltava. Canta temporal. Temporal. Aí eu cantava temporal. Quinze vezes. Puta merda. Eu cantei temporal quinze vezes. Pelo amor de Deus, cara. Quinze vezes. Já virou furacão. Aí, canta temporal, compadre. Aí eu cantava temporal. Lá na Maru Rangel. Puta merda. Não esqueça esse dia. Aí um dia, aí chegou o Monarco. O Monarco foi, parou assim. A gente tocava... Aí o Monarco parou aqui, escondido. Só que eu ouvia ele. Aí eu... Já não vou mais às festas para me divertir. Já não sei mais cantar, nem sorrir. Os amigos do Peito estão preocupados com o meu, para dizer o Monarco fez assim. Daqui a pouco vem ele. Temporal! Aí eu faz tempo que a gente... É como um pesadelo, pô? Homem, é mais sacanagem. Parecia do Rogerinho. Nunca mais esqueço isso. Que isso, mano. Falei, pô, tu não vai deixar eu fazer meu pagode, não? Aí ele fazia de sacanagem, mano. E eu tipo, o Rogerinho, e tinha que cantar? O Rogerinho era neurótico. Ele não vai cantar? O Rogerinho era um cara... É? É, porra. Ele era um cara respeitado. Então, porra, pediu, tem que cantar. Tem que cantar, não tem jeito. Pô, pergunta o Mauro Júnior, pô. Temporal de novo, velho. Tem que cantar temporal, pô. O Rogerinho está pedindo. Daqui a pouco ele sumiu, apareceu ele. Temporal, tem que cantar com o pai. Igual o Fantasma, atrás no nombro aqui. E vamos embora. Meu Deus do céu. Mas valeu a pena. E quando eu fui morar no Jacaré, o Vem Que Tem hoje, não era Vem Que Tem, era Amizade do Ritmo. Eu conheci Vem Que Tem. Vem Que Tem. Amizade do Ritmo. Amizade do Ritmo. Porra, que memória, hein, Fim? Não, eu tenho uma memória, minha mãe fala que você é doente. Mãe, HD diferenciado. Maluco. Mas aconteceu, vamos falar do lance do samba enredo, que o jacaré desceu, mas depois os anos se passaram, gostaria de saber de você, qual foi a sensação de ganhar na sua escola de coração? A pior. A pior? É, porque quando eu ganhei o samba no jacaré e o jacaré desceu, a história do Gaia foi foda, porque a história do Gaia, um enredo falava, tinha uma linguagem, e nós fizemos o samba falando outra. Certo. Não tinha que a presença dos orixás no refrão do meio. Foi essa mania de ler e cantar, de cantar lá o que está escrito. Quando eu ganho o samba no Salgueiro, eu falei, pô, o Salgueiro, pelo amor de Deus, não vai descer. Pô, o jacaré desceu. Esse filme de novo não dá, na minha cabeça. Falei, pô, se o Salgueiro descer, aí eu paro, paro geral. É o jacaré direto, meu. Acabou que não desceu o samba, na época, o Renato Laje, não era o samba preferido dele, a gente tem que ser sincero, mas a gente foi para a Avenida, fizemos um carnaval, e a minha prima, Claudinha, ela tinha o sonho de ser mãe, e eu tinha o sonho de ganhar um samba. A minha prima desfilou grávida no carro da água. Pô, que maneiro, hein? E eu desfilei no carro de som. Eu gravei o samba do Salgueiro. Eu tinha gravado em 2013, gravei em 2014. Aí a gente quase ganha aquele carnaval, que, na minha opinião, o Salgueiro foi campeão daquele carnaval, com todo o respeito à agremiação que ganhou e às outras que estavam naquele desfile, mas aquele desfile ali foi do Salgueiro. Porque foi um desfile para mim. Aí eu chego em casa, eu vou dormir. o telefone, na época, eu namorava a Raquel Tavares, que é fadista, portuguesa. Pô, eu acordo, recebo uma mensagem de estandarte de ouro. Tamborim de ouro. Tamborim de ouro, estandarte de ouro. E gato de prata, que você não quis receber. O gato de prata para mim. Meu compadigo do gato. Essa é a melhor para mim. Quem descontou isso, cara? O pesquiso todo, né? Os caras. O Jássia me liga. Irmão, a gente está aqui no Teatro Rival, a receber o gato de prata. Falei, quem ganhou de ouro? Falei, pô, ganhei tudo, tamborim de ouro. Estandarte de ouro, que negócio de prata é esse aí? Não, compadre, o nome do evento é gato de prata, o troféu é de prata. É gato de prata, é do Chico do Gato. É esse. Pô, eu achei que eu falei, não, mano, peraí, te ganhou o tamborim, estandarte, que negócio de prata? O gato é gato de ouro, pô. Mas era o gato de prata do Chico. Ai, meu Deus do céu. Chane, deixa eu te falar. Você sabe tudo mesmo, é. Deixa eu te fazer a pergunta. Na verdade, uma das parcerias mais bacanas, assim, que você tem, é com o Mauro Júnior e com o Elin do São Paulo. Como é que essa parceria se deu, assim? Já conheceu o Elin da Antiga? Ou foi naquela época ali mesmo do Revelo? Ou já tem um pouco atrás? Na verdade, isso começa com o Moisés. Moisés Santiago? É o pagode do boleiro. O pagode do boleiro. Aí o Moisés vê uma coisa em mim que eu não via, aí me chama pra compor, aí o Moisés me leva até o Elin, que já era meu ídolo, que eu morava no Turano, ele morava no Morro do Lado. Morro do Lado. Então eu via o Elin, mas eu não podia chegar. Que é aquela coisa que a gente aprendeu. Sim. Vamos esperar a oportunidade. Sim, sim. Hoje o cara já baixa no teu ombro e... Qual é a eco, pai? Naquela época não era assim, não. Esperava o cara te perceber, pra depois tu... Aí conheceu o Elin. Aí o Moisés foi lá no Jacaré. Pô, a gente tem que fazer um samba aqui. Ele tava com vai lá, vai lá. Eu quero fazer samba mesmo não. Já tava puto. Puta merda. Que porra, eu tinha caído do disco do Raça. Não, eu quero fazer samba mesmo não. Era vai lá, vai lá. Meu Deus do céu. Caramba. Moisés sempre foi assim, sempre me incentivou. Aí eu fui conhecer o Elin do Salgueiro. Na Dega do Sambola. Tem a Igreja Universal ali na Abolição e a Dega do Sambola. Porque o Sambola não era do lado esquerdo, era do lado direito com quem desce, pra quem sobe pra Cascadura. Aí o Elin monta um grupo. Eu trabalhava na GE. General Elétrico. Na Maré da Graça. Eu vou, peço as contas. Não, eu quero ir embora. Meu encarregado era do Egito. Calma aí, cara. Vai lá, grava teu negócio. Continua trabalhando. Eu não tinha noção. Aí fui pra São Paulo. Eu, Moisés e Elin. Era pra ir pra São Paulo. Eu, Moisés e Elin. Eu perdi o ônibus. Na Rodoviária. Eles foram na frente. Aí eu fui. Comprei uma passagem. Pedi dinheiro. Comprei uma passagem e fui. Só que eu não tinha a menor noção como é que era São Paulo. Aí eu fui. Oba. Eu preciso chegar na Vila Carrão. E pega aí. E pega aí. Fui pra Sé. Peguei o metrô. Não sei pra onde. Primeiro eu peguei o metrô no Tietê. Aí fui pra Sé. Vai não sei pra onde. Faz a baldeação. Não sei o quê. Aí eu fui parar em Santo Amaro. Entrei numa loja de disco. Não tava achando. Entrei numa loja de disco. Na época era LP. Catei os LP todinho. Tinha um monte. Os telefones de contato. Do LP. Eu peguei os telefones todinho. Comprei ficha. E ficha no orelhão. E, pô, preciso achar o Jair. Peguei um disco do Redenção. Achei o Jair. Aí. Vai pra Vila Carrão. Até hoje. Eu passo na Vila Carrão. Eu lembro disso. Fui pra Vila Carrão. Achei todo mundo. Isso pegando. Ligando no orelhão. Pra poder achar os caras. Isso. Caramba. Só que o Elinho, cara. O Elinho era o meu. Era a maior referência minha. Era Elinho. Geraldo Babão. Falecido Diogo. Os compositor do Salgueiro. Salgueiro. Era a minha referência. Mas o Elinho sempre foi um cara assim. Parece que é, mas não é. Elinho é maneirão, cara. É maneirão, cara. Tu olha pra ele? Porra. Não, pera aí. Olha esse cara. Esse cara, o... Pra ele... Elinho é o responsável pela minha existência. Pô, legal. E tu lembra da primeira música que vocês fizeram? A primeira música foi... Nossa. É. Foi Coração Radiante. Coração Radiante. Coração Radiante. Essa música também... E aí a história é foda, porque... Eu morava ali na Marquês de Erval, né? Marquês de Erval? É. Marquês de Erval. Marquês de Erval. É Marquês de Erval e Beira do Rio. No final do beco, tinha uma tendinha. Porra, tinha uma preta bonita pra caramba com... Um balaio daqueles firme. Aí eu fazia tudo só pra passar ali, só pra ver ela. Aí... Só que sempre quando eu passava, quando ela não tava, tava o pai. O pai é uma mal encarada pra caramba. Falei, porra, eu tenho que chamar a atenção dessa mulher. E fiz uma música. Meu coração está radiante. Só isso. Sinto as batidas, sei que é amor. Não era bate feliz, não. Aí ela não me deu confiança. Falei, não quero saber dessa música, não. Aí fiz... Mar imenso, infinito, linda linha do horizonte. Que nos leva a algum lugar onde o sol se esconde. Aí mandei pro Mauro terminar, Mauro. Gente, tem uma música aqui. Não, essa música aí não. Joga fora, pô. Faz essa. Tem certeza? Quando ele falou, tem certeza? Não, deixa eu ir aí ouvir. Chegou lá. Eles fizeram o coração radiante, cara. Quase que eu pulei da varanda. E ele já sentiu que... Ih, mano. Quando chegou no varandão que eu cantava a música... Todo mundo vinha. Pô, essa música aí. Eu falei, ih, não tem jeito. Aí o Biravaí foi lá, e... O Biravaí adora chegar no sapatinho, né? Aí ficava olhando assim, aí gravou... O Biravaí, você é que ele saiu de algum bueiro, alguma parada? É bom, Rabirão. Não, não, não. Não, não. Ele é sorrido do nada. É sempre do nada. Do nada. É sempre do nada. Mexe dos magos, hein, cara? E eu conheci o Biravaí quando eu fui morar em Pilates, quando eu conheci o Anderson. Eu conheci o Andinho. O Anderson não era Anderson, era Andinho. O Anderson tinha nove, eu tinha onze. Caramba. E eu conheci o Anderson por causa de verso de improviso. E aí o Elin já era parceiro do Bir, o Elin já tava ali. E tem... Sou a menina de pé no chão, eu sou a menina, eu sou. E o Elin tem um samba. Pena que não tem um cavaca aqui. Vou trazer o meu. Moro num barraco sem tramela, sem canhão, sem sentinela. Mas o mundo me faz jeio. A vida que eu levo não é brinquedo. Eu, às vezes, sinto medo tendo que bular a lei. Ser pobre é ruim. Ser pobre é sofrer. Quero o meu direito de viver. Eu nunca usei terno nem gravata nessa vida tão ingrata. Mas eu fiz pra merecer. Amigo, se você fez o primário, eu dei um duro diário trabalhando pra viver. Se você passou na faculdade e eu passei necessidade, até mesmo sem comer, por falta de recurso nesse mundo, pobre vira vagabundo, notícia pra recolher. Pô, tá maluco. Elin e Paulo Negão, falecido Paulo Negão do Salgueiro, que também era meu ídolo. Hoje eu sou parceiro do Elin. Porra, que maneiro. E essa, Coração Arridente, quem gravou primeiro foi o... Samba Soto. Samba Soto. Mas Soto, ela também dominava aqui também. Que foi a música. Eu nunca tinha pego mil reais na mão. Meu sonho era pegar... Cara, é só cem, cinquenta, vinte, dez. Quer pegar mil. A história é a de Niterói, né? Aí o Elin andando devagar na ponte. Anda com esse carro aí, cara. Vai fechar o banco. Elin devagarinho, quarenta. Quarenta. Pardal. Pardal, Elin. Pô, eu quero pegar meu dinheiro, pô. Pô, tá maluco? Eu, hein? Ai, meu Deus. E conseguiu pegar o dinheiro? Peguei. Fiquei três dias com aquele mil na mão. Vou gastar não, vou gastar não. Não, porque eu nunca tinha visto. Mil. É igual o que vê hoje. Geralmente, você entra na tua conta, tem trinta mil, noventa. Eu nunca vi assim, um milhão na conta. Não conheço, eu não sei o que é isso. Ter dois milhões na conta. Não sei. E nem gosta que a gente é rico. O meu sonho é olhar minha conta e falar assim, um milhão na conta. Pô, dinheiro a pampa. Tá maluco, rapaz. Eu, hein? Vamos realizar esse sonho aí. Vamos realizar. Pô, se Deus quiser. É, Enfim, naquele dia lá na resenha do Fábio, a gente estava ali do lado de fora trocando uma ideia. Conta a história do Vale Transporte. A história do Vale Transporte, eu não conto assim com um sentimento ruim, não. Eu conto como uma coisa que você tem que viver. A gente tem que entrar na escola, primeira série, segunda, terceira. Eu fui lá na Guilhermina. Aí peguei um 261, lá no Jacaré. Minhocão, né? Minhocão. 261 e fui pra Guilhermina. Pedi pra passar pro Bar da Roleta. Na época, a gente entrava pela porta traseira e descia pela dianteira. Agora, inverteu. Inverteu, como é São Paulo. São Paulo sempre foi, Curitiba também, acho. Chegou lá, eu entrei pra cantar música. Tava Márcio Paiva, Elinho e Mauro Júnior. Eu tenho que contar, sabe por quê? Porque é pra todo mundo entender que não adianta. Tem um degrau mais alto, mas você tem que pisar no primeiro. Verdade. Se você não pisar no primeiro, você não vai chegar no... Aí entra aí, olha aí. Délcio Luiz, Totonho, Valnei, aparecido mongol e o Marley. Aí entrei. Beijo a minha boca, mata meu desejo. Me deixa louco, cheio de prazer. Quero fazer você, minha rainha. No seu mais de prazer, quero desfalecer. Me faz um deguminha, toma lina. Esse teu cheiro que encanta o ar. A tua pele, a retina dos teus olhos me faz delirar. Aí o Délcio. Bota, bota a menina. Eu falei, pô, compadre, tá tudo certo. Não rolou, pô, ano que vem eu mostro de novo. Pô, aí eu saio, mano. Aí vem o Márcio. E aí, compadre? Como é que foi lá dentro? Falei, ah, compadre. Não foi, não rolou, não. Tá tudo certo. Pô, o Márcio vai e me pega um vale de transporte. Pô, compadre. Fazer o que aqui, rapaz? Toma esse vale de transporte. Pô, meu irmão. E qual é, Márcio? Pô, aí sobe eu, a Guilherme. Mira, é os prantos com o vale de transporte na mão. Que isso, velho. Eu vou guardar esse vale de transporte. E a música deles que entrou na época, percebi no teu olhar, uma declaração de amor que foi até gravada pelo nosso saudoso Reinaldo. Mano, mas eu fui puto pra caramba pra casa. Guardei aquele vale de transporte. Pô, Márcio Paiva largou um vale de transporte? Não, mas ele não fez pra... O Márcio Paiva, ele gosta de botar pilha nos outros. É, eu não conheço. Ele sempre foi assim. Márcio Paiva sempre foi assim, de botar pilha nos outros. Pô, mas ali não era o momento de botar pilha. Pô, eu tava com uma ferida. Bota uns paladraposinho com uma gase. Ele meteu a faca. Pô, aí eu fui puto pra... Pô, pra cala bolada. Pô, aí eu fiquei puto pra caramba. E guardou o vale de transporte? Guardei, aí uma vez na reunião do Revelação, hein. Márcio Paiva e Correminha, falei, vou pegar ele hoje. Correma. Fala, Zizu! Lembra daquele vale de transporte que você me deu? Você me deu o vale de transporte pra pegar a condução pra estar nessa condição. É isso aí, mano. Hoje a gente trabalha junto, mas quem manda sou eu. Aí o Mauro já... Pera, calma aí, ô, segura, compa. Não foi contigo? Segura. Quem sofreu na pele foi eu, pô. É, correto. Botou essa pilha ali. Então, são coisas que a gente tem que passar. Não adianta, sabe por quê? Porque, cara, aí você chega num... Quando você chega... Que eu acho que não existe a linha de chegada. Sim. É uma constância, né? A gente só para de buscar quando a gente vai embora. Exatamente. Verdade. Mas aquilo tinha que acontecer, mano. Quer ver mais uma? Essa pra mim é a melhor. A Dega... Sambola. Eu ia para o Sambola. Aí tinha um cara lá. O nome dele era Jairo. E tinha uma galera que cantava e ganhava um capilé com o seu... Seu Zé dava uma moral. Pô, eu pedia para cantar e ele não deixava. Eu pedia para cantar e ele não deixava. Aí nego pedia... Pô, bota o garoto para cantar. Aí um dia o seu Zé falou assim... Bota o garoto para cantar aí, rapaz. Aí ele me chamava Alexandre do Pagode. Chamou agora Alexandre do Pagode. Mas só me chamava quando não tinha mais ninguém. Aí não valia de nada. Pô, aí eu sem experiência nenhuma. Mauro Diniz lançou aquele disco que tinha sequela. Ferida que deixa no peito, uma dor de quimera. No meio do disco tinha uma música assim... Só você não vê que a vida não é assim. Aí ia para um diminuto. Do jeito que você pensa... Eu nem falei para os carros, só pedi o tom. Aí foi a banda, cavaco para um lado, ninguém sabia tocar. Falei que esse garoto não canta nada. Bá, bá, bá. Aí vai eu. Viaduto de Pilares. Se falasse... Esse garoto atravessou muito, me atravessou muito aqui chorando. Caramba, chorando, Alexandre. Aí uma vez eu chegando no Norte Shopping. Aí no sinal tem um cara. Falei, mentira. Estou acreditando nisso. Era o Jairo. Quando eu abri a janela, ele... Pô, com o pai. Sem negócio de vergonha. Pô, meu pai, estou com fome. Entra aí. Botei ele dentro do meu carro. E subi a rua. Você tem o Norte Shopping, você tem o Norte Grill. Vamos almoçar e tu. Aí chegamos lá. Botei o Jairo aqui. Sentei na frente dele. O Jairo começou a chorar do nada. Chorar mesmo. Chorando por quê, cara? Não, eu te maltratei muito quando você era novo. Falei, Jairo. Tem coisa na vida que a gente tem que passar, irmão. Então não adianta que você... Eu não guardo mágoa nenhuma. Você tinha que fazer aquilo. Se você me trata diferente... Verdade. Falei. Pô, você tinha a sua rapaziada, pô. Infelizmente, da sua rapaziada, os que você ignorou que todo o Kiki andou, pô. Só que você não fez maldade, pô. Ué, você... O comando era teu. Seu ponto de vista era aquele. Está tudo certo. Vamos almoçar. Passou, passou. É, pô. Vai ficar negócio de... Guardar mágoa vai levar mal para a saúde. Exatamente. E a experiência que tu ganhou, né, cara? Isso aí é bom para a gente ganhar a experiência. A gente tem que passar por isso, mano. Exatamente. Se não, meu irmão. Vai chegar lá na frente. Eu conheço um montão aí, ó. Pum! Foi lá em cima. Daqui a pouco sumiu. Por quê? Porque ninguém fala o que tem que ser dito, pô. Pai, ó. Soube o que quer, né? Pô, eu conheço o Leandro Fabi. O Mauro já falava dele. Leandro Fabi hoje é um dos maiores compositores que tem, pô. Gravou com todo mundo. Mas vai lá ver o começo dele. Sim. Aí o cara não vê aquela história. Eu adoro contar essa história. Você está indo para a faculdade. Eu estou sentado no bar com a minha taça de vinho. Qual é, mané? Estou zumbando de tudo. Está indo para a faculdade todo dia debaixo de chuva. Aí tu se forma, eu falo que está cheio de marra. Exatamente. É, amarra do caramba, mudou. Ué, eu estava aqui, bicho. Enchendo os corno e você estava correndo atrás. Exatamente. É isso que acontece todo dia com a gente. É verdade. Quando você está com... Já te chamaram de vagabundo porque você toca cavaquinho? Pô. Então, o cara, ele não vê a tua luta, mas critica a tua vitória. Exatamente. Fazer o quê? Verdade. Alexandre, falando aqui da... Como que foi? Uma história até engraçada. Você chegou na casa da Regina Cazé a primeira vez. É isso. Pô, vocês fizeram uma pesquisa. Momozinho me ligou, eu estava em casa, no Pichincha. Momozinho, pô, a gente nunca deu um rolé junto. Falei, não seja por isso, pô. Vamos dar um rolé junto. Posso te buscar aí? Pode. Aí ele foi lá me buscar. Entrei no carro do Mumu. Daqui a pouco, chego numa casa. Aí eu entro na casa. Fernanda Montenegro, bum, passa pra cá. Aí eu já pisei no freio, né? Daqui a pouco, Carol Dicama pra lá. Caetano pra cá. Aí quando eu fui procurar o Mumu, o Mumu já tinha sumido. Mas não falou onde aqui era? Não. Aí no final, eu estava o Leandro Sapucaí. Eu falei, vou colar lá. Estava o samba pra gente tocando e o Leandro Sapucaí do lado. Fiquei assim, meio assim. Do lado do Leandro, querendo me esconder, vem a Regina. Gente, mentira. O Xande de Pilar está aí para a porra mesmo. Esse dia eu queria entrar debaixo da mesa. O Xande de Pilar na minha casa era a Regina Cazé, cara. Regina Cazé. O que eu curti era a novela escambalástica, ela era a Tina Pepe, né? Pô, esse dia foi sinistro pra canal. Daqui a pouco ela canta. E eu não bebia na época. Bebia nada? Nada. Foi nesse dia que teve o convite pra ir pro programa Esquenta? Não. Esquenta foi no pagode do Som Mais Samba, lá no Quatro Linhas. Som Mais Samba. Que era dia do amigo. Aí eu levei minha mãe no barril, no cozido da Márcia Breck, de dia. E minha mãe é obreira, né? Minha mãe é obreira da igreja, né? Minha mãe, meu filho, ninguém vai cantar macumba lá, não. Não, ninguém vai cantar macumba, não. Vamos lá comigo. Pô, eu levei minha mãe pro programa. Quem vai cantar? Toninho Gerais. Porra. Aí Toninho Gerais, toma ali macumba, minha mãe. Você falou que não ia cantar. Falei, mas o Toninho, pô. Toninho tá cantando ainda agora? Meu Deus do céu. Levei minha mãe pra casa. Da noite eu peguei a tia Marilene, que foi minha professora. E levei no Quatro Linhas e contei a história. Gente, quando eu ficava de recuperação, esta mulher aí que não deixava eu desistir, a tia Marilene foi minha professora. foi do Anderson Leonardo, da netinha. Aí a Regina olhou aquilo, acho que... Aí me chamou. História bonita sua, da tua professora. Eu falei, é. É minha amiga, né? Também tá na figura de mãe. Você não quer participar? Não quer ir pro esquenta? Aí eu falei, pô, quem sou eu? Eu não esquenta, pô, Arlindo, Mãozinho, Leandro. Aí depois vem a Moniquinha. Falei, o bagulho é sério mesmo. É de verdade. Aí eu fiz uma reunião com o grupo, tá? Falei pra eles do convite. E fui. Enxante, como foi sua aproximação com Arlindo Cruz e com Zeca Pagodinho? Foi através primeiro do Birani. Eu conheci o Birani primeiro. Certo. O Birani não saía do Pagodá Gessi. Aí, uma vez eu fui no Pagod, eu conheci, eu tinha uma namorada na Água Santa. A ideia era Raquel, irmã do Bruno. O Bruno conhecia o Dom. E ficava aquela coisa ali de... Aí eu fui batizar o Grupo Ilusão. O Revelação é padrinho do Grupo Ilusão, lá no Várzea. Lá no Várzea, lá no Água Santa. É, lá no final, conheço. Dator de Oliveira, né? Conheço, lá no final. São Rosem Saída. Isso. Aí começou aquela coisa ali de conhecer o Arlindo. Pô, o Arlindo pra mim sempre foi uma lenda. Pô, chegar no Arlindo é muito difícil, mas vou chegar um dia. Aí conheci o Cezinha do Banjo e tal. Aí a coisa foi, 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 foi. Aí pintou um dia... Vamos fazer um samba. Leve a relencada pra fazer um samba. Aí foi eu e Mauro. Aí fizemos samba de arerê. Fizemos samba de arerê e virou religião. Não, fizemos samba de arerê depois que a gente foi... Aí o Cosminho, que já era meu parceiro, que é o pai desse casamento, né? Essa união. Temos que ser, tem que... Né? Cosminho. Cosminho Menezes. O cara, a figura mais engraçada que tem no samba. Segura, isso aí é... O Arlindo liga pra Bete na hora. Aí a Bete, vou gravar. Aí um dia eu tô no arranco tocando, chega Arlindo, Bete. Faleci o Joel Teixeira. Falei, o Arlindo tá... Gente, o Arlindo tá no arranco. Nunca mais esqueço isso. Aí nunca mais também. Aí virei. Arlindo, Arlindo é o... Hoje eu faço a função que o Arlindo fazia na época. Que maneiro. Arlindo que é o cara, o cara que abriu porta pra todo mundo. Sim. Né? Mas eu já tinha cantado com o Martim. Não. O Martim foi depois. Mas eu conheci o Arlindo. Aí eu nunca mais desgrudei dele. Ele é o cara. Por isso quando ele teve esse problema aí... Foi difícil. Porque o Arlindo faz muita falta, entendeu? Faz demais. Demais. Algum vazio. É, porque o Arlindo é o cara que incentiva. O cara que incentivou todo mundo, entendeu? Arlindo me incentivou. Incentivou o Mauro. Arlindo me incentivou. Aí, já tá. Já tô me ferrando já. Entendeu? Ai, desculpa. Você emociona, né? É, porque o Arlindo foi o cara que pega você e joga lá. Ele te joga lá e vai embora e fica prestando atenção. Mas também se desse mole, tomava esporro. Então, pra mim, foi o cara também que fez a diferença na minha vida. O cara que se incentivou, do Bira. Foi o Arlindo Cruz. Porra, que maneiro, Xander. E hoje tu falou bem. É você que faz esse papel mesmo. Um dos que fazem isso. Caramba, já tá de pagando mil. Não é bebida, não, irmão. É, porque quando eu vou falar desse cara... Mas é a gratidão, né, irmão? A gratidão. É porque ele, quando a Bete virou religião, ele vibra. Só de estar dando oportunidade pra gente. Pra você, irmão. Entendeu? De ver você caminhando e tal. Aí, quando eu lembro, aí me arrebenta tudo. Tem coisa que a gente nunca vai esquecer, né? Tem jeito. Então, muita gente, às vezes... Porque hoje, eu sou um cara que eu não tenho... Ah, tem um cara famoso que me convidou pra cantar no disco dele. Eu vou. Tem um cara que não é, eu vou também. Porque o Arlindo era assim. Era assim. Só que eu sou um pouco exagerado. Eu sou... Né, Felipe? Eu sou mais... Eu sou exagerado. Exagero. Eu acho isso foda, mano. Eu sou exagero. Isso é legal pra caramba, xa. Mas aí tu faz o que tá no teu coração, mano. Não, eu vou... Coração tocou, já foi. Já tô. Coração desse tamanho. A única coisa que eu fico chateado é quando... O cara te chama de padrinho. Daqui a pouco ele te encontra e ele acha que é do teu tamanho. É. Ó, quem fala ali... E aí, Eko. Calma aí, compadre. Eu não sou do tamanho do Zeca, eu não sou do tamanho do Sereno. Sereno me chama de ídolo. Meu ídolo, não. Isso aí é. Não, não pode. Eu não posso mudar a maneira de tratar, cara. Por causa de uma condição de sucesso. Não. As pessoas confundem muito isso. Confundem muito. Então, essa é a diferença do Carlos Caetano, Leandro Fábio, eu, Neném, Moisés, o próprio Elinho. A gente continua tratando o Aragão do mesmo jeito. Eu não posso me achar maior do que ele. Desculpe, irmão. Senão eu vou achar que a minha mãe é minha filha. O que é isso? É isso aí. Tem alguma coisa errada. É só questão de consciência, entendeu? Sim. E todo mundo merece um lugar ao sol, mas vamos prestar atenção mais nas nossas atitudes. Maneiro. Às vezes eu encontrei esse menino. Como é que é o nome dele? Do trap? Lennon. Do rodo. Posso. Não, do pose. Pose. Aí tu vê a maneira que o cara te cumprimenta. O cara... Pô, encontrei o Lennon também. A mesma coisa. O Orochi. O Orochi. As atitudes que a gente tem em relação ao mais velho, eles têm a mesma. Pô, maneiro. Eu fico até sem graça às vezes. Eles me chamam de mestrão. Qual é mestrão? Eles têm uma linguagem... Mestrão é muito engraçado. E aí, mestrão? Eu conheci o Lennon no programa do Luciano Huck. Lá no começo. No meio da pandemia. Eu conheci o trabalho dele. Aí, no final do programa, o Luciano... Pô, dá pra vocês dar uma improvisada aí? Falei, ih, rapá. Tá bom, vamos lá. Aí fizemos um improvisozinho maneiro. Até hoje, mano. Eu encontro. Eu cumprimento. Sou cumprimentado. Não é bacana isso? Maneiro. Respeito. É legal, cara. Sabe por quê? A gente vai morrer, parceiro. Exatamente. E vai pra debaixo do negócio. Exatamente. É verdade. Vai pra debaixo do negócio que a gente pisa. É verdade. Nós não somos nada, meu irmão. Ninguém aqui é porra nenhuma. Só tem um que é. Ninguém sabe se ele é azul, se ele existe, se ele é luz, se ele é escuro. É Deus. Então, aqui embaixo, eu acho legal a gente poder respeitar pra ser respeitado. Mas a gente vai ficar aqui fazendo esse discurso. Sim, sim, exatamente. E não vai mudar. Então, deixa pra lá. Deixa rolar. Tudo certo. Xande, vou fazer uma pergunta aqui. Essa aqui eu vou começar. O Reveste só vem com... Como foi a história do banheiro lá no Japão? Eu falo isso pra vocês, cara. A gente foi no Japão. Puta merda. A gente foi no Japão. E no Japão, o banheiro é pequenininho, é menor que a gente. E, sabe? E aí eu entrei no banheiro. Pra fazer os bro, né? Sentei no vaso. Aí tinha uma porra de botão. Falei, porra, vaso com... Nunca tinha visto vaso com botão. Pô, vaso com botão, mano. O Biricotico nem tinha saído. A gente já tava olhando com o botão. Fiquei olhando aquela porra, aquele botão. Vou apertar um. Aí eu apertei e passou uma... Passou um bagulho... Não, passou um bagulho assim. Era tipo um plástico. Brou! Passou na minha... Aí eu levantei um pouquinho, né? Não sabia o que que era. Daqui a pouco eu fui e pertei o outro. Tinha um bagulho no vaso que vinha e limpava o bro. Não, jato não. Era um bagulho tipo um... Uma escovinha? Não, era tipo um algodão. Algodão. Tinha um bagulho redor. Falei, porra, é? Pô, porra... Eu, hein? Porra, é essa? Aí eu levantei... Não, não é, mano. Pô, qual é, compadre? Esse bagulho aí, passando no meu bagulho. O bagulho... Aí eu levantei... Foi testando. Mano, tu não tem noção o que que o vaso fazia. Tinha negócio de gelo seco que caía. Caralho, irmão. Pra não feder. Pra não feder. Pra que isso, cara? Senta, caga, se limpa, levou. Dá descalho. Pra que aquele monte de coisa, cara? Mas esse banho aqui é de rua ou do hotel? Não, não. No quarto mesmo do hotel. No quarto? É. Caralho, irmão. Depois foi na Itália. Eu e Mauro. Ai, Jesus amarelo. Mauro lá na... Mauro tinha uma mania de ficar no computador fazendo música. Fui para ele tomar banho. Tô tomando banho, compadre. Tô vendo uma cordinha. Brasileiro é curioso. Tô vendo uma cordinha. Aí eu... Tum! Puxei a cordinha. Porra. Daqui a pouco o nego dando porrada na porta. E abre a porta, tô todo pelado. Aí me joga numa maca, bota aquele troço aqui. E eu falando, os caras não entendiam porra. Não, pera aí, compadre. Pô, eu peço. Porra. Mauro rindo. Mauro, avisa aí. Mauro, avisa aí. Eu não falo italiano. É, pô. Fui lá em Rimeli. Foi em Rimeli isso. Porra. E os caras... Brasileiro curioso. Os caras me levando. Botaram aquele... Como é que é o nome daquele troço? Cordão cervical? Colar cervical? Que isso, gente. Pera aí, companheira. Pai, vambora. É, o todo pelado. Lá na Itália. Ah, meu Deus do céu. E o Mauro, em vez de pôr, diziam olá, rindo. Rindo. E eu indo. Mauro rindo e eu indo. Porra. Puta, meu Deus do céu. Que isso, velho. Ah, não, mano. Ai, meu Deus do céu. Porra, que história é essa, mano? Essa história é sinistra. Aproveitar essa pausa aqui. Eu vou fazer o diferente hoje. Eu vou pedir para o Xande. Amo o Xande. Vocês amam o Xande. Dessa moral aí. Metralhar o like. Fala você, Xande. Para a galera metralhar o like aí. Seguir a gente aí. Dessa moral. Gente. É super bacana esse podcast aqui. Mas para ficar mais super bacana, precisa da sua moral. Likezinho, dá uma moral aí. É isso. Tem muita gente que precisa vir aqui. Mas para isso, os caras têm que ter um recursozinho bonito. Aí tudo organizadinho. Só depende de vocês. A gente se diverte, porque é muito legal a gente escutar as histórias, as curiosidades que a gente tem. Então dá um like. Dá uma valorizada no canal da rapaziada, que vale a pena. Pô, valeu, Xandão. Xande, vamos fazer uma perguntazinha do chat aqui. Tu chegou a fazer alguma? Eu não me recordo. Não, não. Não, né? Tem uma lá de cima aqui. Vamos fazer isso aqui do... Do Michel Vitor. O Michel Vitor. Meu compadre. O Michel Vitor está perguntando aqui. Estou aqui, né? Xande, sou seu fã. Fã clube Xande de Pelagos. Um abraço aqui do Canadá. E aproveita e perguntar. Canadá. Você tem a possibilidade de aparecer lá para fazer um show pelo Canadá? Tem alguma agenda internacional? Não, cara, vou te falar. Eu sempre tive o sonho de conhecer o Canadá. Mas eu acho que em 2023 a gente consegue. Pode deixar que a gente vai aí. Maneiro. E uma pergunta do Paulo Gomes aqui. Tua relação com o Almig Neto. Como é que era a tua relação com o Almig Neto? As histórias que eles têm nos bastidores. Ih, meu compadre. Minha relação com o Almig Neto é de pai e filho. Tanto que o Almig Neto quanto o Louro. Eu me aproximei do Louro primeiro. E depois me aproximei do Almig Neto. Eu me considero filho, sobrinho, aluno. Porque o Almig Neto também era do Morro do Salgueiro. Então a minha relação com o Gui Neto sempre foi muito boa. Fizemos algumas canções. Tenho... Eu gravei... Eu gravei duas. Não, eu gravei uma. O Diogo Nogueira gravou outra. O Arlindo quase gravou uma minha com ele. E eu tenho uma que eu pretendo gravar. Eu, ele e Bernini. Uau, que maneiro. Relação muito boa. Maneiro. Vou fazer a pergunta aqui do... Max Capelani, meu parceiraço lá de Jacarepaguá. Contribuiu aí com 5 reais, né? Falou, Max, meu irmão. Boa tarde, pessoal. Tem uma foto aqui. Xande, tio Cássio Diniz e Sérgio Rufino. Tem história desse grupo? Lá no hotel... No hotel internacional ali em São Conrado. A gente foi fazer um teste. Pra poder viajar pro exterior. Eu, Cássio Diniz, que é primo do Mauro Diniz, né? Que... O pai do Cássio... Esqueci o nome dele. Acabou morrendo de tristeza porque perdeu o irmão, né? Que ele era irmão do Monarco. Onde eu tenho uma relação muito boa com essa família. E o Cássio também faz parte da galera que me incentivou. Lá no Boêmia tinha uma. Boêmia tinha uma. Tinha os talentosos e tinha a banda dele. E aí eu lá, Jota Leão... Da Canja. Porra, maneiro. E aí tá eu, Cássio Diniz e eu na capa do Batman. Se ele viu aí... Vou pegar essa foto contigo aí, hein, Max? É. Maneiro. E o Sérgio. Posso fazer uma pergunta aqui pro Xande? Ó, lógico, é vontade. Xande, o Zeca Pagodinho sempre reuniu os compositores lá em Xerém pra poder cantar o samba pra ele, pra ele poder escutar ao vivo, né? Pra ele poder gravar no disco dele. Nesse período você frequentava muito Xerém, né? Teve um samba lá que o Zé Roberto cantou e ele ficou meio indeciso em gravar. E você levou pra gravar lá no Revelação, no 360. Lembra desse samba? Além do normal. É que eles têm uma linguagem muito legal. Xande tá na sobra do boi aí, né? A sobra do boi. A gente chama de sobra do boi. A sobra do boi, né? Que tu vai cortando, tu fica esperando o que vai sobrar tu pegar. Aí eu peguei o Além do Normal. Mas, na verdade, eu escutei o Além do Normal, não gravei. O Cezinha, lá do estúdio, que já tinha essa música lá. Ah, falei, não, vou gravar. Mas era a mesma música que eu ouvi. Não, Zé Roberto me traiu. Não, você gravou a outra, deixou essa voando, eu peguei. Eu peguei até hoje. O Zé Roberto faz uma audição. Toda vez que o Zé Roberto me encontra... Não, toda vez que o Zé Roberto me encontra... Canta aquela música aí que o Zé Roberto me traiu. Ele é apaixonado pela música. Canta aí que eu não peguei pra galera saber qual é. Tem que ser agora. Tem que ser agora, não vejo o melhor momento. Não dá pra negar com o nosso relacionamento. Está cada dia ficando pior. Vai embora. Dói meu coração, tem que te pedir. Não chora. Se não me comovo, te abraço e te beijo agora. Também vou sofrer com a separação pro bem da nossa união. Ter ciúme é tão natural, meu amor. Mas o seu vai além do normal, por favor. Não me venha dizer que sou eu o culpado por você ser assim. Não essa não. Meu violão de estimação que o meu irmão de criação me deu. Qual é? Você quebrou desconfiança. Você é presente de mulher. Fiz muito mais um ano atrás. Chegou meu pai que pediu paz pra mim e pra você. Eu adoro cantar samba porque eu adoro cantar samba cheio de... Cheio de... Todo quebradinho. Quebradão. Zé! Um abraço pra você. Zé Roberto é... Zé Roberto. Posso ir no banheiro rapidinho? Pode, pode. Claro. Toma aqui. Vou divulgar aqui mais uma vez. Ó, vai lá, mas fica tranquilo que o banheiro é normal, tá? Não tem botão não, né? Não tem botão não. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. A galera tá... Tá interagindo legal. Tá interagindo legal. Agradecer todos aí que tão dando essa força pra gente aí que tá começando esse projeto maravilhoso, né, cara? É verdade. Xande de Pilares, um cara que... Um ícone do samba, né, meu velho? É maluco. Nosso ídolo maior. Pô, sem palavras pra agradecer a toda a galera aí que tá mandando aqui. A galera que tá contribuindo também no superchat aí, maneiro demais. É, já é, né? Vou mandar um alô aqui também pros nossos patrocinadores. Mais uma vez, agradecer a galera que... Vou até levantar. Que contribui. Vamos começar com a cor de prata aqui. Já mostra pra galera aí. Gente, sem demagogia. É a melhor pizza da Barra da Tijuca e do Recreio. Essa pizza aqui é sacanagem, mano. Essa pizza é sacanagem. Ô, padrinho, vamos cá aí dentro? Bota aí pra galera já comer já, pô. Fica à vontade. Agradecer o Armazém de Prata, Barra do Chico. Alô, Chico, onde rola a resenha toda segunda-feira. Resenha do FAB. Do Gueto. Olha, eu tô aqui, hein, do Gueto, ó. Aí, alô, Marcão do Gueto, obrigado. Valmarte 17, da Reciclagem, muito obrigado. A galera do World Gym. É um pubzinho que fica ali no Barra World. Aqui na Barra. Nossa, Chop, Diego Rodrigues e DG Instrumentos. Obrigado. Ih, eu passei na frente da câmera. Ah, tá maneiro, cara. Não problema não, aqui é tudo nosso. É resenha, tá tudo certo. Pode falar. E aí? Quer perguntar alguma coisa pro Xande? Fica à vontade agora, meu pai. Xande, aquele repertório lá dos CDs, tu dava muito palpite ou... o nosso mestre Bira lá dominava, trazia os negocinhos? Mas era a maioria de vocês, né, cara? Ali já tava tudo em casa, né? Não, Bira vai. Bira vai também, né? E vou endossar aqui a sua pergunta. Dos maiores sucessos do Revelação, o Xande não quis gravar. Mirão. Ó, eu não quis gravar. Um beijo molhado, ninguém se conhece. Só depois. Deixa acontecer. Não, eu não quis gravar uma música minha. Eu quis um dia te dar. Pô, tá maluco. Uma luz pra iluminar. É, ô Elinho, ô rapaz, tá maluco? Pelo amor de Deus. Não, eu não quero gravar essa música não. Mas porque eu não gostava da música? Não, velho. Porque eu não queria ser cantor, filho. Eu não queria cantar no grupo. Daqui a pouco eu fui obrigado a cantar. E o Mauro que cantava? Era o Mauro que cantava? Não, era eu. Mas eu cantava porque eu sabia. Sempre fui... Sempre rua, né? Sabia tudo, né? Rua. Mas não é. Eu só queria cantar. Mas eu queria assumir essa responsabilidade. Entendeu? E aí, também, eu não queria gravar, talvez. Não queria gravar, deixa acontecer. Aí o Bira, o deixa acontecer foi foda. O Bira falou assim. Tinha um grupo que tocava lá no Nogueira. Só moleque novo. Ó, a única música do repertório que eu quero escolher é essa. O resto é com você mesmo. Mas vai lá dentro e canta. Aí eu fui lá e cantei. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Se você escutar a gravação original, tá encontre. Posso botar aqui? Pode. Encontre. Espera aí. Vou botar aqui, tu vai ver, pô. Tá, não tem. Para, não. Hã? Pega, botar a música, tu vai valer. Ah, então deixa. De longe aqui, não? É, pega a música. Não, não, é melhor. Deixa, deixa. Não, Caetano vai cobrar e já viu. Então, eu cantei a palavra errada pra música cair. Ah, de, 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 de. Pra cair. A música saiu com o encontre. Olha aí a música aí. E eu vou te falar, quando eu comprei esse CD, a gente fazia um pagode da piscina lá no Irajá Atlético, que eu sou criado lá do Irajá. A gente já tocava essa música aí, se ela tá na rádio. Eu te falo, se... Faixa 12. Faixa 12. Aí eu cheguei na casa do Serjão, no Salvador Riso. Faz parte também da favela que eu morei. Aí as crianças cantando aí. Falei, tudo certo. Essa música vai ser sucesso. Falei, vai ser sucesso nada. Vai, não vai mesmo. Aí o Serjão falou assim, tu vai fazer 50 anos cantando essa música. Aí. Vou fazer 53. Só não diminuiu o tom ainda, né? A mesma coisa, né? É. Uma hora vai ter que baixar. Aquele pagode do Olímpio era bom também, né? Pô, a gente abriu o show do Aragão. Eu já fui, já fui às vezes. Cara, nós somos muito privilegiados, cara. A gente tocou no palco do Canecão, cara. Canecão. A gente foi abrir o show do Pique Novo. Aí levamos o Arlindo e a Bete de convidado. O Pique Novo já era foda aí naquela época. Sim, pô. Porque eu sou muito fã do Leomar, cara. E aquele... A agitória era foda. Não, todo mundo ali toca pra caramba. É. Cezinha, o Binho. Todo mundo. Conhece a história do Negubim? Não. O dia que ele vem aqui, tu fala. Negubim chega em casa, aí é rendido. Gente, olha aí. Negubim carregou um defunto. Negubim defunto. Só chamam ele de... Qual é defunto? Porra, Xande. Aí, compadre, leva. Era só ele falar, não, eu sou do Pique Novo. Leva. Aí ele, poxa, eu dirigi naquele cara no banco de trás do meu carro. Falou que abordou ele com o cara... O cara abordou ele pra ele levar o Bro. Meu Deus do céu. Levou o boneco. Ai, Jesus. Tadinho Negubim, cara. É enxante. Eu vi ele contando, desesperado. Eu tinha morrido. Tá maluco. Cara, se um cara... Uma pessoa atropelada, eu não vejo. Ele fica preocupado, já chega nem perto. Eu tenho medo, cara. Se morreu uma... Tipo assim... Eu comprei um apartamento... O cara morreu. Do apartamento? Um apartamento, o cara morreu. O cara me vendeu o apartamento e morreu. Aí... Vai morar, vai, não vai, 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 não vai morar. Eu fui morar. Primeiro dia que eu fui morar, o cachorro. Tem negócio que o cachorro faz? Pô... Eu não. Levantei, pechincha de novo. Aí, outro dia... Qualquer barulho, o medo... Faz você... Tem que tirar o chinelo. Que coisa que... O chinelo tem uma agulha, essa da antiga? Aí, teve um dia... Eu falei, pô... Você tem que perder esse medo. Aí, olhando o Fábio, eu falei em casa... Pô, apartamento bonitão, tá maluco? Não, mas dá pra morar aqui, não. Por quê? Qual foi a... Eu comprei... Ele falou, não... Pode deixar as mobílias aí. Cama, tudo. Só entregou, tipo, o bagulho pessoal dele. O resto, tudo, ficou... Ficou... Pô, eu dei na cama do malandro. Pô, eu faço essa parada, meu irmão. Pô, é, compadre. É foda. E aí, quando a gente bebe, a gente vê coisa. Eu cheguei cá doidaraço de... Mas muito ruim. Deitei pra dormir. Aí, no escuro, tô ficando vendo um monte de coisa se movimentando. Fui embora pra casa. Largou tudo. E uma, e uma lá no Pichincha. Wanda. A Wanda não é minha empregada. Eu detesto essa palavra. A Wanda é... Substitui a minha mãe, né? Que é a minha ex-sogra. Cuida de você, né? É, ela se aposentou. Falei, pô, será que tua mãe vai ficar chateada se eu te chamar? Não, aí tá dando a trabalho na casa. Wanda comprou um negócio e botou lá em casa. Cheguei do show. Sento pra ver televisão. Tava uma coisa assim, ó. Falei, pô, pô. Aí eu... Passa a minha... Falei, pô, que porra é essa? Pô. Aí eu vou pra varanda. Pra ver o que que é. Toma lixiu. E o bagulho vindo da sala. Shiu. Falei, pô. Aí peguei meu carro, fui pra beira da praia ali. Pô, até duas e poucas na manhã. Fiquei até cinco horas da manhã, compa. Quando o dia clareou, eu vou pra casa. O dia clareou, eu fui pra casa. Quando deu umas nove e poucas assim, aí a Wanda chegou. Tô na sala, tá o bagulho. Wanda, pô, não é possível, cara. Fiquei, pô, de madrugada na beira da praia com medo. Tem um barulho aqui que não é possível. Aí ela pegou o bagulho, o bagulho de bom ar. Bota a pilha. Pô, era só avisar, compa. Não, porque era... É, era novidade. Era novidade na época. Pô, o bagulho fazendo piscio, mano. De madrugada. Eu sou medroso pra caramba, mano. E o Coqueiro, não avisando? Não, o Coqueiro foi lá em Pompano Beach, lá em Miami. A gente foi pra... A gente lá tem um Katrina, né? Sempre no meio de agosto. Entre agosto e setembro tem o fenômeno. Aí mó ventania e bababá e tal. Aí acabou a luz do hotel. Aí vai todo mundo pra recepção. Tem um gerador. E fica todo mundo ali. Eu já já aqui, ó. Já dando aqui de avarar, compadre. Na moral, a gente já dorme no escuro mesmo. Aí subi. Deixei a janela aberta, a cama, de frente pra janela. Mano, deu um vento. E eu ficava olhando pro Coqueiro. Mano, o Coqueiro... O Coqueiro inclinou, vem aqui. No meu quarto, compadre. Entrou. Entrou? Pô, o Coqueiro, ele entrou na janela. Eita, maluco, rapaz. Desci. Recepção de novo. Dormi no chão. Vou ficar aqui... Pô, mano. Ô, compadre. Eu tô te falando. Tô falando um bagulho na moral. Você ainda não tem noção o que que é. O Katrina. O vento é forte de novo. É muito forte o vento, cara. Geralmente, a gente... Quando vai fazer show em Miami, a gente fica em Pampa no Beach. Eu, pelo menos, fico. Pampa no Beach, assim, é muito quieto, muito pacato, bababá. Pô, o maior vento é o Coqueiro, vem dentro do... O negócio é... Então, imagina, você tá em casa, com a janela aberta. Uma porção de folha na... Cai uma árvore. Dentro do seu quarto. É pra lourador, pô. Você tá dormindo, pô. Você, pô. Ainda mais que eu vi Ultraman, Spectraman. Quei um monstro lá com fecheclé. Aí, tu fica assim. Achei até uma figura. Agora, vou aproveitar aqui, que eu falei do grupo Riacho e não falei do Lulu Marinheiro. Que é o pai do Joãozinho do Caju Pra Baixo. É, o pai do Joãozinho. Eu conheci o Joãozinho em Manaus. O Lulu morava em Manaus. Estamos pra ver aí, a galera do Caju Pra Baixo. Alô, Caju Pra Baixo! É. Como se vê dia 9, hein? É, família. A primeira vez que eu cantei com isso foi lá em Relengo. Fiquei de bobeira com a pegada do moleque tocando. Eu falo pra caramba. É. Dá vontade, porque estamos em casa. Alguma pergunta? Tem. Já que você falou do Caju Pra Baixo e viu, é, essa, os caras, os caras arrebentam, os caras são brabos, curto muito o trabalho deles. É, essa galera que tá chegando aí, assim, o que é que você tá achando dessa galera que tá... É uma renovação, né? Eu gosto de todo mundo. Tem uns fora da curva, né? Certo. Eu gosto de falar do lado de trás e chegar ali nos anos 90 ali, que a gente tem o Pericrão, tem o Belo, tem o Leandro Learte, fazendo música sinistra. Aí a gente tem o Ademir Fogaça, né? Pérezinho, aquele menino lá que era do São Prazer. Qual o nome dele? Billy. Billy SP. Aí depois vem Thiaguinho, que passou poucas e boas num reality até chegar onde ele chegou. É verdade. Aí tem o Ferruge, que é fora da curva demais. Exatamente. É muito fora da curva esse moleque. E aí tem o Caju, tem o Balacobaco, que hoje tá fazendo um pagode lá em Pilares Maravilhoso, que é o Samba dos Chinelos. E como todo pagode começa. Não era pagode, xuxa. Verdade. E não era chinelo. Então, na segunda-feira, a gente já passou a Ares Meirelles, lá com o Anderson, todo mundo, comer. O Anderson faz a comida. Aí eles resolvem levar os instrumentos. Faz um som. Aí começa um pagode, é expulso da rua e vai parar na porta da Capixola de Pilares. Eu conheci o Balacobaco na época do Bombom. Bombom, azeitona. Feijão. Feijão. Azeitona já era do grupo do meu irmão, que era o Batuque Novo. Batuque Novo. Mas depois o Azeitona também tocou no... Batuque Novo era antes. Não, Batuque Novo antes, Felipe. Depois o Azeitona foi pro... Não, Azeitona é da primeira formação do Balacobaco. Balacobaco, Azeitona, Gegê. Feijão. Eu lembro, eu lembro no Esquenta. A Regina, e aí, Gegê? Como é que foi? Quem botou o apelido do Gegê de Gegê de Angola fui eu. É mesmo? É, porque ele é filho do Felipe de Angola. Tem até uma foto minha com o Gegê, que todo mundo... Poxa, tu melhorou a Bessa. Não, não melhorei a Bessa, só me arrumei mais. Eu continuo a mesma coisa, feio do mesmo jeito. Aí o Gegê... A Regina, e aí, Gegê? Como é que tu tá lá? É... As pessoas estão... As pessoas estão lá. Exigiu, eu ri muito. Porque eu lembrei de mim na primeira entrevista do Jorge Peligeiro. E aí, Chas, tudo bem? Como é que tá? Muitos pagodes de mesa. Não falava, cara. Travou, né? Trava, cara. Não tem jeito. Trava, trava mesmo. Pô, e aí é uma figura, né? Esse é o resíduo dele aqui com... É. Noca pra caramba. Engenharia. Xen, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, maneira. Que eu sou fã de várias composições suas, né? Tem uma tua do Fab. É tu e dele? A música Bomba Relógio. Pô. Essa música é sensacional. É uma música boa pra cacete. Tem alguma história dessa Bomba Relógio? A história de uma mulher. Uma mulher que eu conheci há muito tempo. Ah, é real essa parada aí? É. Uma maneira. Não vou falar o nome, porque... Né? Porque hoje ela vive lá na vida dela. Mas é uma mulher. Na época. E... A gente mal se falava, a gente se cumprimentava, né? Porque eu sou um cara que eu respeito muito a mulher alheia. Mulher dos outros, a gente tem que saber cumprimentar. Sim. Eu não beijo no rosto de mulher dos outros. A não ser que seja... Faça parte do meu ciclo de amizade. Eu acho falta de respeito. Eu acho. Por causa da minha família. Aperta a mão, ou então faz um gesto. E aí um dia a gente pegou intimidade e tal. E ela... Eu conheci ela cantando. Aí eu botei ela para trabalhar com a gente. Pô. Aí começa aquele negócio. Mulher bonita, pô. Formosa. Porque ela tomava um negócio, ela ficava pá. Falei, ô, pera aí. Aí eu usava a forma assim com o Leandro. Leandro mora na pé de mim. Falei, pô, compadre, eu tenho que segurar minha onda. Aí eu falo, não, não, não. E não, resistindo, resistindo. Isso é uma bomba relógio. E tal. A letra da música é toda em cima disso. A cabeça. Toda, toda. Toda, não convém me abordar. Me pedir para ficar. Me pedir para ficar. Não faz bem. Esse jeito não vai me ganhar. Porque ela sabe... Já viu uma mulher que sabe que é bonita? Provoca. Que ela vai apertar aqui e vai. É, mano. É totalmente independente das loucuras do prazer. Um amor inconsequente pode pôr tudo a perder. Não estou sendo prepotente, mas preciso te dizer. O meu coração não mente a gente, não. Não tem nada, viu? Aí eu estava tentando correr, mas não deu, não. Aproveitar o gancho aqui, Renanzinho. Já que tu falou de composições aqui. É uma música que eu gosto muito, Xande. Está escrito. Tem alguma história? Tem a história do Genilso. Filho do Bernini. Que o Bernini perdeu. O Bernini ficou muito mal. Perdeu o filho mais velho, né? Eu ia para a casa do Bernini para não deixar de fazer uma besteira. É mesmo, Xande. Uma vez eu consegui evitar um possível suicídio, né? Que o Bernini ia tirar a própria vida. Caramba. Aí eu consegui evitar que isso acontecesse. Aí ele começou a... Acho que ele viu alguma coisa escrita e... Eu tinha chegado de viagem já me preparando para ir para lá. Estava ele e o cara ali em Madureira. Olha, compaite. A gente começou a fazer um samba aqui. Falei, não, peraí. Não mexe nada não, que eu estou indo para aí. Falei, chegando. Aí fizemos o que está escrito. A história é porque o Bernini perdeu o filho e tal. Certo. E ele também ainda não estava na condição de gravar... De ter música gravada fora de fevereiro, né? Porque tem um compositor de Samba Herredo que só grava Samba Herredo. Mas está escrito, é, por causa exatamente isso aí. Mas aí juntou tudo o que eles estavam passando. É a mais baseada na história do Carlinho Madureira e do Bernini. Sandy, aproveito para falar um negócio aqui importante para caramba. Teve uma vez que a gente estava trocando uma ideia, conversa de bate-papo. Qual a diferença de compor fazer Samba Herredo e fazer Samba Pagode? É porque Samba Herredo você tem que acompanhar uma sinopse. Certo. Você tem um tipo assim... Você tem uma diretriz, né? Tem que ser isso aqui. Não, não. Você tem que resumir uma história pronta. É uma história pronta. Para mim, eu comparo o Samba Herredo. Eu comparo ao trap. O trap tem uma harmonia e todo mundo tem que compor em cima daquela harmonia. E vai contando a história toda ali. Existe uma harmonia. E aí cada um faz uma música em cima daquela harmonia. Você não pode fazer diferente porque a base é aquela harmonia. Já no Samba Herredo é isso na letra. Agora, quando já teve época que o Samba Herredo era livre. Ó, vamos falar da pizza. Cada um faz o teu. Aí cada um fazia. Mas agora não. Tem a ordem de carro. Tem a ordem de desfile. Eu acho muito mais difícil fazer Samba Herredo. Entendi. Agora, quando o tema é livre, aí fazer música... Aí você decide o tema. Eu vou falar aqui... A sua parceria com Gilson Bernini e André Renato. É uma parceria que eu gosto pra caramba. Só sucesso, né? Só sucesso. E eu já era fã do André, né? Há muito tempo. Na época daquele... Qual o nome do grupo, Leandro? Dele? Do jeito que eu gosto. Eu já era fã do André. Porque é por causa daquele lance que eu te falei do Morro do Salgueiro. Eu chegava num determinado lugar. Tava ali Zé Domingo, Elin. O falecido Robson, que é o filho mais velho do Gui Neto. Ali era um lugar que você tinha que conquistar pra entrar. O André fazia parte disso. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí uma vez eu encontrei o André no nosso shopping. Um dia a gente vai fazer um negócio junto. Primeira música que eu fiz com o André já foi sucesso. Foi Tria do Amor. Acho que foi Tria do Amor. Tria do Amor. Tria do Amor. Essa música é linda demais também, cara. E... O André é muito talentoso. É muito musical pra caramba e tal. E... Essa parceria eu, ele e Bernini... Eu posso até... Eu não gosto de comparar, não. Mas a minha parceria é eu, Elinho e Mauro. Também tem destaque nessa parada. Tem pra caramba, né? Tem pra caramba. Foi o que começou. Começou tudo. E eu tinha o objetivo de trazer o Bernini pro... Você tem em fevereiro e o ano inteiro. Trazer o Bernini que eles chamam de meio de ano. Samba de meio de ano. O Bernini é a caneta demais. E aí juntou os três. Já também fizemos com o Leandro. Leandro Farra. Carlos Caetano. Tem alguma música, assim, que mais te emocionou, assim... Fazendo, fala... Porra, é assim, você... Você que tá escrito, foi uma parada que você até falou do... Da história do filho lá, deve ter sido emocionante. Mas tem alguma outra, assim... Você acabou de fazer a música, falou... Caralho, mano, que porra... Dei uma pedrada. Que porrada que a gente fez, mostra daqui. Caramba. São tantas, né? Aquela te fez, eu já sabia que era o que era. Porra, essa daqui, irmão... Essa daqui vai explodir muito. Porra, ficou muito... É, me pegou. É porque... Não, vamos dizer... Esqueci de esquecer. Quando eu fiz, eu falei, essa música aqui é sucesso. Pô, é pela forma que ela nasceu, entendeu? Ela nasceu de um casal brigando do meu lado e tal. E eu falei, essa música vai ser sucesso. Porque o Mauro não queria terminar nem o Elin. Essas coisas não acontecem à toa. Eles iniciaram e jogaram a bola pra você. É. Eu fiz uma música agora... Eu fiz duas músicas. Uma com o Miriti. Imagina se eu fazer uma música com o Miriti. Com o Miriti também. Miriti é... Lenda. Esquece. Você cresce escutando o Miriti. Todo mundo que gravou, tu tá do lado do cara. Aí, na pandemia, ele vem aqui pra minha casa e tal. Que eu fui zoar ele. O negócio de que ele... Pô, você só vive em... Eu falei de São João de Miriti. Ih, cara, vem pra cá que eu tenho um negócio de São João de Miriti legal. Aí eu fui pra casa dele. Na rua não tinha ninguém, cara. Nem cachorro. Ninguém. A pandemia tava muito no auge. Aí fizemos duas músicas. Uma, Martinária, gravou. E a outra, nada mais. Nada menos que Maria Bethânia gravou. Pô, maneiro. E foi muito engraçado, porque eu tava em casa dormindo. Aí o meu telefone, a mensagem. Xande, é Bethânia. Aí eu escutei uma música aqui que o Caetano me mostrou tua. Eu queria gravar. Aí eu fui, sentei na cama e fiquei assim, ó. Aquele bug. A Mickey Mert. O que houve? Calma aí. Eu tô tentando, olha. Era Maria Bethânia. Aí, já viu? Você fica respondendo, mas tu não sabe qual a resposta correta. Não tem. Maria Bethânia é a entidade, cara. Entidade, é verdade. Aí ela... Aí eu, pô, mó honra. Pô, muito obrigado. Então, você quer cantar comigo, por favor? Caramba. Teve convite? Aí eu fui lá. Isso é o que eu fiz com o Mirito. E lá vou eu e lá vai ela na janela da composição. Vocês postaram um vídeo na época, não postaram? Não postaram um vídeo também. Coelho Neto é logo ali, logo depois de Acari. Pra quem vem lá de São João de Miriti. Que, aliás, nem tem metrô. A gente tá dando um se liga. Ô, cumpade. Leva o metrô, bicho. E todo dia, à mesma hora, ela embarca naquela estação. E foi assim que, então, se deu. Quando ela sentasse ao lado meu e deslizando sobre os tilos da conversa pela linha 2 a 2. Aí ela falou da negra mina, mãe de uma negra menina, filha de comunidade que ralou. Essa guerreira lá do Morro da Pedreira pra fazer a faculdade. Se formou e ainda mora no mesmo lugar, não quer sair de lá. Só que ia comprar uma casinha espaçosa, bonitinha, na subida da colina. Que menina, que amor de pessoa, que conversa boa que a gente trocou. Perguntou quem eu era. Será fácil ou difícil o ofício do compositor. Pra descrever... Esqueci. Pra descrever, prometi que pra ela faria uma canção assim. Não, esqueci. A história de vida bonita que ela contou pra mim. Pra resumir, na central da cidade ela desembarcou e eu segui pra Zona Sul. Foi assim que nasceu esse samba. E lá vou eu e lá vai ela na janela da composição. Esse trocadilho o... O Serginho adora. Ele sempre mete. Ele adora isso. Não, mas ele, ele, ele é demais. Eu fiz uma que eu não consigo cantar. A música começou assim, ó. Já fazem mais de três meses e tal. Que eu tô ficando sem poder sair. E quando saio eu não posso ficar. A vontade na minha cidade. Aí depois ele... Aí não era três meses, mas era nove. Já fazem mais de nove meses e tal. Que eu tô ficando sem poder sair. Deixa eu cantar. Essa música aqui é sensacional. É que eu não... É que tu e o Emiriti. Emiriti. A Martineira gravou. Ah, eu não tenho... Eu não tenho letras. Eu não tenho. Mas por que você não gosta de cantar? É, amor. Eu esqueço. Peraí. Eu vou achar aqui. Peraí. Rapidinho. Ah, deve ter aí. Meu, bro. Me dá o bro aí. É. Bicicleta. Como é que é o nome da música? Bicicleta. Novo Normal, né? Acho que é isso. Não, olha a letra dessa música. Eu não lembro. Qual é o bagulho? Tchô. Nada. Não, não. É que eu ficava sem mentir. Cara, tu não é desse mundo, não. Porra. Peraí. Novo Normal. É isso mesmo. É isso. Esquece. Acho que eu achei. Aqui, ó. Ó, já mudou a letra. Ó. Assim vão mais de nove meses e tal Que eu tô ficando sem poder sair E quando saio eu não posso ficar A vontade na minha cidade Dá saudade daquele nosso vai e vem Do oba, oba, olá, tudo bem Do som dos carros, do barulho do trem De chegar, abraçar e beijar Sem levar e deixar Viralizando bem Eu tô trancado em casa Olhando da minha janela Não vejo ninguém Não vejo a hora do mal Ir embora e a gente sair Meter a cara no mundo E da cara do mundo A máscara cair Tá todo mundo Como é que é? Tá todo mundo vivendo Na mesma, na sala, na cela Na minha, na dele Na sua, na dela Nossa liberdade condicional Porque no fundo No fundo, no fundo No fundo do peito Eu aquieto Eu acato Eu oculto e respeito As regras As novas do novo normal Tô louco pra sair desse sufoco Tô maluco pra parar no bar Enquanto combinado na esquina Não combina Pra que combinar Agora o combinado é cada um No seu quadrado sem aglomerar Melhor andar com a fé Que a fé não costuma falhar Tá maluco Porra, tá maluco Eu, hein Que isso Você tá de outro mundo Eu e Miriti Martinaria gravou Eu e Miriti Caralho E esse samba Samba bombom É samba bombom? Eu e Miriti e Claudemir Samba bombom Na minha engraçada, Beto Conta a história pra gente aí Claudemir Ô meu companheiro Tá onde, mano? Tô em casa Ó o Miriti Vem pra cá Chegou lá A gente tava começando A fazer a música Samba bombom Eu cheguei na Foi igual que tá escrito Cheguei ainda Era Embrião A música nascendo E compor do lado do Miriti Tu tem que tá muito Na atividade Porque, cara Ele é muito Fora da casinha E quando ele começa A falar as paradas Você fica assim Não vai encaixar Porque acompanhar O raciocínio dele O Claudemir Acompanha com mais rapidez O Claudemir Já tá mais acostumado É Eu tô Mas não tô Aí vai Aí vai Que samba bonito Maneiro Da gente ouvir Não sei nem quem canta Quem fez Esse samba aí Tava aí Só sei quem entrou Pelo ouvido Bateram no fundo do coração Toca de novo Que eu quero aprender A canção Eu gosto de samba É o que me pega Aí vem ele Esse samba É a cara do povo Daqui É cacica Tupã Tupigão É cacica Tupã Tupiga Oba 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 E aí A gente empaca no refrão O refrão não vem Porra Aí é uma brincadeira Bom 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 Que samba Bom Que samba Bom 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 Que samba Que samba Bom Bom Era assim Ah tá Que samba Bom 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 Não tinha Que samba Bom Não tinha Que samba Bom Que samba Bom Bom Que samba Que samba Bom 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 Era assim As crianças Tudo gostam de cantar Samba E aí ele nasce A gente vai fazer um show A gente vai fazer um lance Foi na pandemia Uma festa Só que o Na época O Kazé Ele botou todo mundo Separadinho Não tinha aglomeração Até porque ele era um condomínio Então o nego Pai Aí eu canto a música lá Pô fiz um show Vou aproveitar Vou cantar um sambinete Pô Ah não Peraí Aí aquela galera lá do Enquanto do Batuqueiro São Paulo Rapaziada Maní É muito boa Gravei até com ele Aí tô lá em São Paulo Eu sou assim Pediu uma música Aqui tiver Eu mando Não Eu fiz o samba Agora aqui Cumpadi Samba bombom Aí ia dar pros caras Não peraí Felipe Felipe Não peraí Calma aí A gente vai fazer um trabalho aqui Já tava lá Que isso Eu quero saber se a música Eu saio mandando música pros outros Caralho Aí o Felipe Aí o Felipe tava na atividade Que a gente ia gravar Na hora Fiquei empolgado Toma aí Tem que ficar segurando né Felipe Segurando o homem que Se deixar Não se deixar vai Bira vai aí Tá maluco rapaz O cara O cara que me dá mais expor Por causa de música É Bira Bira Eu pegava assim Aquelas pedradas Assim Jogo de prazer Né Leandro Quando a gente se aproxima Fiquei puto com Bira Eu falei Jogo de prazer Ele ficou fazendo batida de funk Isso me zoa mesmo Me zoa mesmo Aí mandei pro bom gosto A música Bum Deu um porradão Falei Agora não vou gravar Aí tem uma música também Finalizando esse assunto Dessa música com trepada né Que eu gosto de cantar pra caramba Que também é Sou bamba sou do samba Também a letra é sinistra né Eu lembro Essa aí o Nego Martins Eu tava no início do Do namoro Quando tu vou fazer 14 anos Com ela Eu tava no início Fui lá na gravação Aí botaram pra frente Pra cacete Aí tu morra Correu Correu pra caramba É porque olha aqui ó Já que eu tinha Lá que o samba é Como é que chama Não são ninguém Agatado Pô que é isso bicho Porra eu cantei na Feme o Dia Lá na Semana Malu Cantei nessa velocidade A gente empolgado Malu tem que ver a velocidade Não é pra porra É É muito rápido É muito rápido O Alindo falava isso O que é essa daí Eu Nego Martins Alindo Salgueiro Aí Adoro essa música também Galera Voz da capoeira Gaipira Até caindo O baião Sinistro E tem que ver a música Que eu fiz agora Fiz antes de hoje né Vai soltar aí pra gente Vai ser um spoilerzinho Pensou que saiu um sucesso aqui Vou te mostrar Tem um negocinho pra botar aí não Uma palavrinha não Pra botar não Tá faltando Pra mudar É Eu fiz porque é o seguinte A música é essa aqui ó Essa tu fez sozinho Deixa eu pegar a melodia Não lembro a música Dá uma palhinha aí Felipe Dê ela pra mim Pera aí Pera aí Pera aí Essa que tu fez Esses dias aí É você e quem? Sozinho? Amei isso ali Leandro Chega devagar Se liga Que aqui Ó Chega devagar Se liga Que aqui não Chega devagar Se liga Que aqui Tem regulamento Pra início de conversa Mude o seu comportamento Baixa o tom da tua voz Que eu não tolero Lero Lero Com essa maga de feroz Na minha vida Eu não te quero Você tem que aprender A respeitar uma mulher Vê se se atualiza Eu não sou uma qualquer Sai de reto Seu machista Que eu também sou confusão Firma teu ponto Com fogo Não se brinca não Na carinha que mamãe beijou Mamãe de nenhum Vai tocar Se toca Se manca Aproveita Se arranca Pro lado de lá Sai pra lá O compinho Que mamãe carregou Não é pra ninguém bagunçar Se toca Se manca Aproveita Se arranca Pro lado de lá Os caras gostam de bater em mulher Tirou o ano Tá maluco Esquece Eu Bernei Nelinho Pô maneiro Fizemos pra Pode falar né Tava em casa Não Tava trabalhando Viverinha me liga Xande Alcione quer falar contigo Ô pequeno Faz um samba aí Eu quero gravar um samba Teu Quero gravar um sim Quero ouvir um samba teu Aí fiz Aí Peguei um samba já meu Do Leandro e do Caetano E fiz esse Porra que maneiro Porque porra cara Achei te dado O norte Eu quero falando Não Falou Deixa a vontade Pediu uma música Pediu uma música Pediu uma música É Alcione Aí eu lembro Alcione Lembro de quem Se eu mudeste Do meu avô Ó Todo mundo quieto aí Tá Todo mundo quieto Aí botava o LP Da Alcione Ficava sentado assim E era engraçado Que o barraco lá no morro Tinha a sala Pra você passar pra cozinha Tinha um armário Com a televisão Ele sentava no meio do caminho Não passava ninguém E aí de quem passasse Aí eu lembro que ele gostava da casa Vê por aquela janela Entre a sola e o salto Do sapato alto dela Vê por ali pelo vão Entre a sola e o salto Do sapato alto dela E o chão Vê não existe abrigo Entre a sola e o salto Do sapato alto Contra o perigo Do orgulho Da ilusão Aí ficava ali Escutando Alcione Eu escutei Alcione A minha vida inteira Pô, aí Alcione Te liga Pô, tá doido Que honra Como falar Eu fico orgulhoso, cara Orgulho Porque eu falei assim Caramba, cara Cheguei Tava tocando no bar dela E tô olhando assim Tem uma boneca da Alcione Quando você entra Sim Pô, mas Tô vendo Será que tem uma boneca Da Alcione também No camarote? Fizeram outra boneca Da Alcione Era Alcione Aí eu tô cantando aqui Tô vendo ela vindo aqui Vai embora pra casa Daqui a pouco ela tava aqui Me presta um tom aí Que eu quero cantar Com o meu pequeno Porra Maneiro Acho que eu vi esse vídeo também Tu ainda Tu ainda tem essa Se impressiona com essas paradas Mesmo tu Sendo quem é Até hoje Até hoje Até hoje Mas acho que isso é maneiro pra caramba Eu me impressiono com o Leandro Fábio Que é meu parceiro Maneiro pra caramba Eu me impressiono com o Caetano Isso é um bagulho meu É um bagulho de mim Eu não consigo me sentir Isso aí que o nego fala Ah, que você Não Agora eu consigo admirar E não consigo me admirar Maneiro Não me pergunte por que Que eu não sei responder Ah, nego Ah, acha que é humildade Ah, não é Eu sou assim Tá assim, é E tem algum artista desse aí Que tu ainda não gravou Que tu tem o maior sonho De gravar assim Porra Eu tinha que gravar com esse artista aqui Pô, é um sonho A ser realizado assim Acho que é o rei Ei, Roberto Carlos Pô, aí, aí é Não é? É Porque eu gravei com o Zeca Gravei E vou te falar que vai acontecer Gravei com o Zeca Gravei com o Alcione Gravei com Fundo de Quintal Gravei com o Reinaldo Gravei com Jorge Aragão Jorge Aragão Jorge Aragão Aliás, esqueci de falar do Jorge Aragão O microfone é tão feio Jorge Aragão Foi uma oportunidade Que ele fez O Jorge Aragão Ele tem um pouco de ar lindo Ele dá oportunidade pra gente Primeira música que eu fiz com o Aragão Foi com o Mauro Quando você quiser Fidelidade Eu dou Fizemos uma música Eu, Aragão e Leandro Estava aí fazendo uma música Com o Leandro Fábio Não faço nada Pra depois me arrepender Eu falei Leandro Vou ligar pro homem Esse homem termina Ele terminou É Né meu compadre Ele terminou Aí depois eu fiz uma música com ele Alan e o cobertor Outro fora da curva também Aragão esquece Filho Aragão esquece o Aragão Faz o seguinte Não vamos tentar entender o Aragão Vai morrer e não vai conseguir Aragão é Aragão é muito surreal ele Ele é diferente mesmo Eu lembro que ele fez uma música assim Deixa eu fazer Então se puder Deixou tentar Que é só pra mim Esse teu cachê É meu cobertor Comprei meu vício Que é só pra mim Esse teu cachê Não é Que é só pra mim Esse teu cachê É meu cobertor Comprei meu vício Tive a impressão Que na penúltima canção Eu te ouvi dizer Que era início Brincar de acender Que eu tento não Queimar Volta pra me ver Solta a voz no ar Vem me acender Que eu tento não Que é Que é que há mano Ô Leandro Vem me acender Que eu tento não queimar Fora outras coisas Que ele já fez Sim sim Fenômeno Beleza É a gente tá Chegando no final Tem umas considerações Tá acabando né Tá acabando Queria deixar o Fernando Falar do outro Não A gente vai chegar lá Vamos chegar lá Beleza É a consideração É mesmo é Sete horas A resenha é tão boa É isso aí É chegar nas considerações Eu quero agradecer Né Todo mundo aí Que assistiu O PodSambaCast É Cada dia que passa O canal tá crescendo O pessoal tá conhecendo O trabalho É que a gente Tá tentando né Da melhor forma Falar Coisas maravilhosas Do samba Hoje Jande Pilar Um grande ícone Do samba aí Gostaria que a galera Se inscrevesse no canal Nesse botãozinho vermelho aqui É Compartilhar esse vídeo Pra mais pessoas Jande Tô muito feliz Você pra mim É o Cresci te ouvindo Cara Assim tu não sabe quanto Que Às vezes eu Dei uma travada aqui Uma gaguejada É porque É sonho É sonho É tipo Tá ligado nessa parada É você É a mesma coisa Quando você vê O cara assim Que você Admira né O cara treme Entendeu Então muito obrigado E fazer aqui Uma pergunta Como você se vê Como hoje Assim Um cara O zero zero O baluarte né Zero um assim Dessa nova geração Assim Da geração de hoje né É engraçado Eu não me vejo Não me vejo não Eu só me vejo A única coisa que eu me vejo É um operário do samba Que trabalha Pra que o samba Seja valorizado Eu fico muito triste Com gente Que é sambista Quando precisa dele Depois que entra Vira outra coisa Sabe Como se o samba Fosse uma coisa qualquer É que na realidade O samba ainda É muito discriminado Ele não tem O espaço Que ele merece ter Mas ele já Ele já teve Em momentos piores E os caras Batalharam Pra ele dar Essa condição Que a gente tá aqui hoje Então por que Que não pode melhorar Se você achar Que não Porque eu vou chegar ali O cara não vai me dar moral Cara O samba Foi O samba foi No Rock Henrique Só que a bossa nova Abraçou ele também Bossa nova é samba Vai minha Tristeza E diz a ela Que Sem ela Não pode ter Então vamos Eu fiz um samba com o André Que eu falei Abençoado seja o nosso samba Eu e André E eu tenho muito orgulho Do Ney Lopes Eu tenho muito orgulho Do Pedrinho da Flor Eu tenho muito orgulho Do Zé Roberto Do Adilson Bispo Do Arlindo Do Arci Mas também tenho Do Arlindin Do Jonathan Do Gabrielzinho de Irajá Do Valtiz Lá do Mojo Jorge Tu Do Naldin Naldin Balaco Entendeu? A gente tem que valorizar Quem valoriza a gente Verdade Só que eu não sou Rotulado Eu gosto de tudo Mas a bandeira Que eu defendo Eu vou defender Até o fim Defendo mesmo Pra caramba Porque o samba Pra mim é O samba Tirou minha mãe Da favela O samba Deu estudo Meu filho Passou em duas faculdades Não sabia Pra onde ia Eu falei Você que sabe Alexandre Lucas Meu filho Deu educação Pros meus filhos Meu filho O samba O samba Deu educação Pros meus filhos O samba Deu os parceiros Que eu tenho E o samba Me ensinou O que a escola Não me ensinou Eu não estudei Eu não tive Eu não consegui Eu não fiz o segundo grau Minha época O suficiente Vai trabalhar O resto Eu aprendi na rua E aprendo até hoje Que eu pergunto Não tem vergonha não Tem coisa Vem cá Qual é a culpa Por que existe isso aqui Pergunto mesmo Não quero saber de nada A gente só Só aprende Quando pergunta Verdade Ou então Quando segue uma regra De aprendizado Certo Então pra mim Cara Eu prefiro Continuar sendo O Alexandre De Silva de Assis Lá do Morro do Turano É porque eu tenho medo Foda Eu tinha Uma criatura Que eu Tinha um Um envolvimento Carnal com ela Ela dizia assim Pô Minhas amigas Fala que você Não sai do morro Você vai lá Você vai lá Comprar Não Não vou lá Comprar pó Não Eu só vou lá No mesmo lugar Que eu comecei a sonhar Que é pra eu Não perder Não me perder Porque hoje Você vê Tá escrito Foi abertura De uma novela Na Globo Tem que provar Que merece Também fez parte Eu fiz um filme Com a Regina Cazé Hoje eu tô Numa novela Olha quantas coisas Já aconteceram Na minha vida E eu prefiro Continuar no mesmo lugar Que eu sou Eu tenho medo Medo De Passar por um processo Que muita gente passa Muda O lugar que eu frequento Eu não frequento mais Eu entro na casa do Caetano E abro a geladeira Mas eu continuo Lá na casa da Maúsa Lá no Morro de Salgueira Da minha prima E abro a geladeira também Nada mudou Não pode cara Sabe por que A gente vai embora A gente vai embora Não tem jeito Então A gente não vai agradar Todo mundo Exatamente Mas Eu não posso deixar De ser eu Se vai desagradar Ou agradar Eu não quero saber Por isso que Essa semana Me fizeram uma pergunta E quando Vieram as críticas Às vezes O elogio Ele é duvidoso A crítica É verdadeira Eu acho A crítica Muito mais verdadeira Que o elogio Porque você não sabe Por que você tá sendo elogiado Às vezes você tá fazendo Uma média A crítica não A crítica faz a gente crescer Faz a gente aprender Faz a gente prestar atenção Nossas atitudes No que a gente quer Como a gente vai alcançar Então eu acho que Ser criticado Às vezes aborrece Mas lá na frente Você fala assim Pô Se não fosse aquela crítica lá Mano Nem pensar Nisso aqui É passar batido E a gente vive Num mundo de média Todo mundo quer fazer média Com todo mundo Sim Exatamente Entendeu? Então eu acho Que a crítica Jesus foi criticado Pelo sacerdote Não vou Entrar nessa pretensão De falar da Bíblia Mas eu Vou indicar Agora pra vocês Uma série Que tem na Netflix Se chama Maria Madalena É longa Assiste lá Aí tu vai ver A realidade toda Não tem jeito Todo mundo vai Criticar Todo mundo Agora eu quero ver Ter a coragem De pegar a estrada E ir pra cima Do seu objetivo Porque o cara Que não deu certo Ele quer que você Fique ali Do lado dele Não é Leandro? Eu não dei certo Aí ele vai Pega a bandeira Eu sou excluído Mentira Ele é preguiçoso Ele não foi pra cima Do Ué gente Aí o meu samba Já diz Ninguém vai ganhar Sem jogar Não dá pra esperar No sofá Na vida A querer é poder Pra quem tá disposto A vencer Eu quero te ver E chegar lá Quem sabe o que quer Vai buscar E tudo de bom acontece Mas tem que provar Que merece Porque Deus fala assim Pode ir Ou Deus Ou a religião Que tiver Mas você tem que ir Aí você não vai Você não consegue Aí tu fala assim Ih não dá não Não vai não Que não dá não É ruim Não dá por quê Tem uma onça ali Ou a onça vai me matar Eu não gosto dessa frase Matar um leão por dia Eu não mato um leão por dia Eu domo um leão por dia Tu imagina se tu domar Cinquenta leões Tu vai chegar grandão Quem é que vai Quem é que vai pra cima de tu Vai não Tu já domou Como é que eu vou matar mano Matar não Não Tem que domar Maneiro Aí eu vou ganhar aquela Os leões Tão tudo comigo Mano vai chegar onde tu quiser Quem é que vai pra cima do leão Tá maluco Leandro Isso dá samba Vamos fazer Fala lá do nosso padrinho Leandro Fábio Você foi lá na resenha de segunda Fala pra mim Fala um pouco daquela Daquele movimento Pra mim é um movimento aquilo ali Então ali Resenha do Fábio Eu já tinha ido Quando eu era bem vazinho Aqui no recreio Aqui no recreio Quando eu cheguei Ela falou assim Caramba Ainda é possível cara Porque o pagode de mesa Não é pra qualquer um Quando tem microfone Todo mundo vira artista Verdade O pagode de mesa não É o banjo que fala mais alto É aqui ó E o povo que canta Eu cheguei lá Falei assim Caramba Tudo que eu vivia Um cara chamado Leandro Fábio Estava fazendo reviver De sentar numa mesa Tocar banjo Negócio de ser artista Tudo bem Tirei foto pra caramba Faz parte Faz parte Mas eu tô ali Tocando banjo ali Feliz Que tu gosta Porra cara E todo mundo cantando Mas pode gente Que eu não via Há muito tempo Pagode de mesa Pagode do Arlindo Pagode do Boleiro Pagode do Sarau Pagode do Peralta Tinha no Mé Pagode da Tia Gess Era tudo assim A gente só puxava O povo Uá E aí ali não tem artista Meu Eu gosto da figura do Leandro Que ele fica em pé ali Matando palma É Aí ele puxa um lance Eu gosto também pra caramba Me arrependo Cada dia que eu tô ali Sentado ali com ele E vendo essa experiência Pra mim é Sem normal Muito bom Aí a única coisa Que me doeu Porque eu tava Meio correndo De ver minha comadre E acabei Encontrando com ela A viúva do meu Meu parceiro Meu irmão Fernando Magaça Que nós perdemos Que é um cara que Se a minha carreira solo hoje Tá caminhando Né Não tá do jeito Que deveria estar Mas tá caminhando Eu tenho que agradecer a ele Fernando Magaça Foi um dos caras Que te alcançou Magaça Brasil Foi Foi Porque quando eu saí do grupo Em 2014 Pra 2015 Meu irmão Leandro Presenciou Caetano Magaça Brasil Os caras viram de perto Porque ali não é Eu não saí Eu saí do Revelação Eu saí de um grupo Que pô 20 anos ali Grupo com personalidade E tal Eu não saí de um grupo qualquer Verdade Né Então pra você recomeçar Eu cheguei a montar Uma banda com 16 Tinha 16 na banda Eu tentando Assim Superar Eu saí Eu saí de um De uma sonoridade Que eu ajudei a criar Botou tua identidade ali Exatamente E aí como é que você recomeça Não tem que tocar cavaco Não tem que tocar cavaco Se eu tocar cavaco Hoje Eu vou tentar fazer aquilo Eu vou atrapalhar Quem tá Quem tá me acompanhando É outra parada Então tem que criar outra parada Outro som Exatamente E torcer pra que a coisa continue Aí tá o Mamute lá Que é assim Eu acho meu sobrinho sinistro Pra caramba Mandar até um abraço pra ele Alô Mamute Onde o Alexandre Fala Mamute Eu fui gravar em Recife com ele Já não anda pra caramba Aí eu gravei o Deco A música que caia do nosso repertório direto O Ginei é essa né O Ginei do Baclodemir Porrada também No mais e tal Da mais O lugar é de uma sexta-feira Deco de bobeira Sentado no escadão Falei Eu vou cantar Deco Mano Imagina Em cima do palco Aí eu olho pro Mauro Olho pro Beto Olho pro Sérgio Olho pro Arthur Eu ali no meio dos caras Aí eu olho pra frente Meu sobrinho Por que meu sobrinho? Eu trabalhava na Aladim Em Auma Fábrica de Garrafa Térmica Aí eu saio Tô descendo a favela Ali na Santa Luzia No Águia de Ouro Tá minha irmã parada Chorando Encostada no muro Minha mãe morava Um pouco mais abaixo Na vacaria Tá chorando por quê? Minha barriga tá crescendo Minha mãe vai me bater Ah é? Vem Eu morava com a minha tia Já na parte alta da favela Desci Cheguei lá Falei assim Ó Negócio pra falar com a senhora aí Minha irmã tá grávida A senhora não pode bater nela Porque tem uma criança Dentro da sua barriga aí A senhora não quer ser avó Tudo bem Olha o mamute aí Caramba Aí pega a gente Entendeu? Aí arrepia Aí pega a gente Porra Segura Segura Aí esse mesmo mamute Ô tio Quero ir na casa do senhor Te mostrar um negócio Chegar aí Tira a camisa Eu no peito Caramba Fui pra dentro da cozinha Né? E Aí Já tô me ferrando tudo Porque cara A história da minha família É muito difícil Cara Eu tirei a minha mãe Da favela E continuei morando lá Falei Ó A senhora vai sair Vocês vão sair Quando eu ganhar Quando eu ganhar um dinheiro Eu saio E Deus me dá uma oportunidade Eu saio depois Aí eu saí Mas ainda tem um lá pra tirar Que não quer sair Isso que eu falo Eu não quero riqueza Só porque tudo acaba Tudo muda Tudo Quero não Só quero Fazer por eles O que eles fizeram por mim Entendeu? Foda E minha família Mano Eu sou Fechado pra caramba Fã Fã da família Fã da família Fã da família Fã da família Exatamente Sem nada a ver Sem nada a ver Tira uma onda A vida inteira colada Com o Xande Como é que Não tem como ser diferente É muito bom E hoje todo mundo Hoje eu falo Quando eu saí De uma revelação Meteram a porrada em mim Meteram Olha a bolacha Sem dó Na impiedade Mas não foi de maldade não É as pessoas Que curtiram o trabalho Quando você sai É o sentimento Quando o sombrinho Asal do fundo de quintal Eu senti Quando o Arlindo saiu Eu senti Mas pode continuar Gostando do cara Mas eu tomei porrada Pra caramba Mas ninguém perguntou Assim O que que você quer Aí hoje eu tenho O Mamute no revelação E meu irmão comigo Porra E a coisa continua Caminhando Não pode parar O samba que ganhou Ganhou o revelação Com o Mamute E você Dois artistas De um Saíram dois artistas Isso aí Hoje eu falo Tá vendo lá Meu sobrinho Tá aí Cara É ele lá Que é lá de cima Não adianta Não foi porque você É ele cara Deu caminho pra isso acontecer Não tem jeito Desde lá do começo Que tua irmã Tava grávida Exatamente Entendeu Se a história Da minha irmã É foda Aí hoje ele Ai pai Tio Quitei meu apartamento Que maneiro Que vitória Pô Meu sobrinho Quitou o apartamento dele As duas filhinhas dele Pô Isso aí pra mim Não tem preço Não A minha avó Não quer sair do morro Tudo bem Eu subo Não quer descer Eu subo Minha avó É tudo igual A minha também Não quer sair de Irajá Todo mundo Vem pra cá Ela quer ficar em Irajá Mano Eu fui fazer uma matéria No morro Cara Fui fazer uma matéria No morro Foi quando eu fui falar Da minha avó Eu fui criar dentro Daquele barraco ali Minha avó tava dentro Do barraco Caramba Tá pensando que é fácil Você ir lá no morro Visitar tua avó E você desce Aí você dá um tchau Pra tua avó E vai pro teu apartamento É ruim pra caramba É ruim Mas é a minha avó Foi morar lá com 14 pra 15 Tá acostumada com aquilo Ela não desce Ou então eu subo Aí quando o nego tá achando Que eu tô indo lá no morro Cheirando Eu não cheiro pó Nem fumo maconha E não tenho nada contra quem faz Cada um no seu quadrado Só que aquele pedaço de chão ali Pertence a mim É família Eu fui gravar Pra finalizar pro Felipe Não morrer do coração No meio da gravação Dessa novela que eu tô fazendo Qual o nome da novela Que eu quero te falar Pra galera Assistir lá no Globoplay Todas as flores Todas as flores Maneira Uma novela que é A primeira novela streaming Que a Globo tá lançando Pela Globoplay E já começou O chapa quente O elenco é sensacional Regina Cazé Fábio Assunção Ana Beatriz Nogueira Como é que é o nome da Colim Tá fazendo a É Letícia Colim E Letícia Colim Tá fazendo a filha da Da Zoeca A Zoeca Regina Cazé Tá vivendo uma vilã Primeira vez Primeira vez Caio Castro Também tá fazendo Tá fazendo essa novela Eles vão dar muita risa Porque o seu Darcy é um banana É mesmo Seu Darcy é muito vacilão Não, não é vacilão Ele dá mole Porque é o seguinte Cara, a mulher Quer ser famosa Dá uma força pra Não, ele não Ele tá cagando e andando Ele vai pra bateria Vai pra trabalhar Aquela vida dele Pra ele tá bom Mas ele não presta atenção Pô, aí a mulher vai Conhece um Um caboclo na rua Que diz que é diretor de cinema E vai embora de casa Ih, rapaz Mete o pé Trai ele Quebra a cara E volta pra casa Com Com Amante Caralho Bate na porta Não tem pra onde ir Aí só tá ela Vou contar a novela toda Não Cuidado que você a gente Falou de vó Manda um beijo pra minha avó E Dona Inês Ladeira Jaca Ela é tua fã também Me deu meu primeiro cavaquinho Dá uma força pra mim Até hoje aí O nome dele? Renan Renan Fiori Eu já falei de Renan Pois chegou a minha vez Juro que eu também Sou seu fã Dona Inês Tô bebendo esse vinho Não tô pra lá de Marrakech Qual o nome? Pode Samba Cash Tá maluco Pra poder finalizar Fazer um clima aqui De roda de samba Na palma da mão Chega pra cá Padrinho Pra gente cantar um samba aqui Bora Padrinho E vocês dois juntos Bora Chega mais Chega mais Isso aqui é É resenha Olha o Leandro Fábio aí Esse é o Leandro Fábio Deixa eu apresentar O Felipe Bueno Chega aí Chega aí Felipe Até deu Deu uma ajeitada A parava com a linda Trabalhava com a linda Gente Esse é o Felipe Bueno Pé quente Esse aqui é o maior sambista Da atualidade Trabalhava com a linda Cruz Falei assim Felipe é pé quente Pô Vem trabalhar comigo aí Só vitória Isso aqui Fica aqui meu pai Fica aí Ele não gosta Ele não gosta Escolha o samba aí De vocês dois Vai descantando a palma da mão Fazer um clima aqui É pra gente ir embora Bonito Não Escolhe você Eu não vou saber a letra mesmo Tem um samba nosso Que eu adoro Que meu pai falava assim É melhor escolher Do que ser escolhido Como é que é isso Como é que é mesmo Do jeito moleque gravou nosso Ah é Paro pra ver essa sua beleza Com toda certeza você é um show Eu Nada goleiro Que fico de cara pro gol Toda boa passando na rua Olhar me sinua Vai ter pra zoer Vai Seu vestido indecente Seu jeito atrevida Não dá pra olhar sem querer Que bendita saída de praia Tomara que caia no papo do meu coração Tô na boa contando argumento Esperando o momento Se liga na minha intenção Eu prefiro escolhendo o que Seja escolhendo Na certa aparelho você Seu vestido indecente Seu jeito atrevida Não dá pra olhar sem querer Pago pra ver A gente não se apaixonar Pago pra ver Fogo da paixão queimar Pago pra ver Você zombar da minha dor Quero ver A gente se embolar de amor Pago pra ver A gente não se apaixonar Pago pra ver Fogo da paixão queimar Pago pra ver Você zombar da minha dor Pô, isso é um belinho Você sabe? Aê meu parceiro Aliás, eu vou regravar Esse samba agora Porra, tá maluco Aê, valeu Obrigado por tudo Irmão Porra, tá maluco Valeu Ó, só um recado Pode deixar um recado final Um recado final Eu vou falar sempre isso Tanta coisa já me fez chorar Eu não tenho tempo pra sofrer Hoje eu prefiro acreditar Que a vida é feita pra viver A esperança vem cada amanhecer Eu também cansei de reclamar Resolvi fazer por merecer A virtude é saber ganhar Mas também é saber perder Vou encontrando Forças pra sobreviver Tudo que a gente passa É o que tem que passar Não adianta o poder Pra poder se livrar Quando o assunto é destino Ele vai se cumprir E a gente vai seguir A nossa vida é assim Vivo na honestidade Posso sonhar Quem é da lei da verdade Ninguém vai julgar E dessas voltas do mundo De tudo que fiz Me tornei um aprendiz Sou feliz assim E não vou mudar a minha maneira Vou até o fim Sem desanimar Pela vida inteira Se alguém quiser duvidar de mim Que fique à vontade Mas fiquem sabendo Que aqui todo mundo Tá em busca Da felicidade Bora Valeu gente